Alô, nação rubro-negra de todo o Brasil, nação urubu 81 de todo o planeta Terra, um excelente dia toda a tropa, vamos acordar, 10 e 2 da manhã, 4 do 10 de 2022, tá dando eco aí, Antônio, 10 e 2 da manhã, 4 do 10, deixa eu mutar ele aqui pra ele parar de dar retorno lá, vamos lá, a gente tava no backstage aqui, não tava dando retorno não, agora tá dando, mas vamos lá. Bom dia a toda a tropa aí, sejam todos bem-vindos ao canal, bem-vindos ao canal Nação Urubu 81, mais um bate-papo nosso aqui, né, nesse dia que antecede, mais um jogo do Mengão no Campeonato Brasileiro, antecede a trigésima rodada, ontem já teve um sapeca iaia do Palmeiras, né, Palmeiras, é, campeão brasileiro, né, Palmeiras campeão brasileiro de 2022, já se pode chamar assim, a diferença é muito grande, tem pouco campeonato agora, só faltam, é, da trigésima, a trigésima oitava rodada, então é, é, basicamente, o campeão brasileiro aí, o Palmeiras de 2022, e o Flamengo tem um foco total no mês de outubro, nas Copas, vai disputar as finais da Copa do Brasil, dia 12 e 19 de outubro, e dia 29, a glória eterna, lá em Guayaquil. Bom dia, Antônio Esteves Moraes, seja muito bem-vindo, mais uma vez aqui conosco, meu irmão. Bom dia aí, Alain, isso aí, a gente tá numa, numa corrida aí contra o Palmeiras, né, desculpa aí, bom dia a todos também do chat aí, pessoal que tá chegando aí pra assistir a live, é, nessa corrida atrás do Palmeiras, incessante, que tá cada vez mais difícil, né, à medida que vai diminuindo o número de rodadas, mas eu sou daquele cara chato, eu acredito, quanto a gente tiver, aquele negócio de 1% de chance, é 99% de esperança, né, então, é, mas, assim, sendo coerente, não é nem pela gente, mas o Palmeiras não perde, né, eles não tão perdendo os jogos, estão fazendo o papel, né, o papel de quem quer ser campeão, então, mas, enquanto ainda há chance, é, eu vou acreditar, mas realmente tá, tá muito difícil agora. Dois anos, dois anos que o Flamengo não consegue aí ganhar o Campeonato Brasileiro, perdeu ano passado pro Atlético Mineiro e esse ano perdendo aí, até o momento, para o Palmeiras, né, Palmeiras que praticamente, matematicamente aí já tá, já tá com a mão na taça aí, né, de repente nas próximas duas rodadas isso possa se oficializar aí, né, então é isso, né, parabéns aí ao trabalho que o Palmeiras fez nesse quesito dos pontos corridos, mas, o que eu sempre falo todo dia aqui, se pudesse trocar de lugar com o Flamengo, trocaria, o Flamengo tá nas finais aí da Libertadores, né, que é um nível muito mais abrangente do que o Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, que é uma competição respeitável também, então a gente tem que ficar ligado nisso também. Saudar essa tropa do chat aí, né, nossos parceiros diários aí, não existe uma live aqui só com corpo, né, precisa ter alma, e a alma tá no chat, nosso Flávio Bastos aí, bom dia, Alain Bandeira, sou eu mesmo, like quatro, aí o Antônio, né, o onipresente Antônio tá também aqui na bancada, tá no chat, like cinco amassado, meu amigo Bruno Lemos, alô canal Flá Lusquinhos, alô Júnior do canal Flá Lusquinhos também, meu amigo Bruno Lemos, grande parceiro, Internacional terá dois desfaltos importantes amanhã contra o Flamengo, hein, o Gabriel lesionado, e o Johnny, né, suspenso com o terceiro cartão amarelo, uma informação importante, é pauta aqui também, a gente vai trazer daqui a pouquinho, né, deve vir aí com Edenilce Lisieiro aí, humano, né, a gente vai falar aí sobre Flamengo Internacional, tem muita notícia bacana hoje pra gente debater aqui, pra gente, a galera do chat ficar antenada aí, pedir pra galera do chat já, pra cumprir o nosso dever diário, deixar o seu like aí, importante pro nosso canal, pro nosso trabalho, pra aumentar ainda mais o alcance, ficar antenado o dia inteiro no canal Nação Urubu aí, sempre ligadinho, sempre com muita novidade, também nas outras redes sociais, né, estamos também no Twitter, estamos no Instagram, e agora no Quai também, tá, então a galera que tá por aí, que tem essas redes sociais, já pode por lá, já brota e já segue a gente. A Ana Rio 2016 também tá na área aí, irmã do nosso Antônio Moraes, Hebert Martins, prefeito de Santa Cruz, tá na área, bom dia ao nosso querido âncora mais charmoso do YouTube, eu mesmo, né, saudações rubro-negras, live 10 abençoada, bem que vem chegando ao melhor das informações do nosso Mengão, e olha que hoje tem muita coisa boa pra gente debater aqui até o final, vamos até 11h30 da manhã juntinhos aqui, você participando aí do chat também, vamos que vamos, todo mundo junto, sem esquecer de deixar esse like, hein, você que tá assistindo depois também essa live, né, também deixa o seu like que é importante, tá, não só quem tá ao vivo não, quem tá assistindo depois também, aí já fica um boa tarde, um boa noite pra vocês aí também, tá, sejam todos bem-vindos também, sem se esquecer de se inscrever no canal, você que chegou aqui, foi notificado, caramba, caí de paraquedas aqui, se inscreva, aqui temos o debate todos os dias de 10, aproximadamente meio-dia ali, esse bate-papo diário, tem entrevistas com os ídolos do Flamengo e por aí vai, né, Flávio Bastos, meu parceiro Flávio Bastos aí do nosso clube de membros, o Hebert Martins, saudando o Antônio Moraes, bom dia amigo, sempre bem-vindo à bancada, Flávio Bastos, Alain, o Hebert Martins tá recebendo fixe, ó, com ciúme, né, tá com ciúme o Flavão aí, grande Flávio Bastos do nosso clube de membros, grande parceiro também, tamo junto, meu parceiro, tá aí, bom dia, Mr. Alain, nação Urubu 81, Joe Flá, Itália pede ao Brasil extradição de Robinho por condenação a 9 anos de prisão por estupro, só pra alertar você que tá chegando aqui agora, é o chat mais bem informado, é um chat jornalístico, o chat do Nação Urubu 81, tá, aqui não é mole não, aqui você vai saber a notícia em tempo integral, enquanto estivermos ao vivo aqui, você vai estar tendo notícia e sendo fuzilado aqui pela bancada e pelo chat também, o Alas Costa diretamente da Flórida, o homem tá no olho do furacão lá, né, fera braba, grande Wallace, que já comprou o manto sagrado do Nação Urubu e vai tá recebendo por lá. O Antônio Moraes, enquete, qual a dupla que, rapaz, que enquete difícil, hein, enquete difícil, tem apenas 16 votos computados até agora, vota na enquete aí, não esquece, qual dupla que deve ser titular na final da Libertadores, hein, na cabeça diária ali, o que que cês acham? Vota aí na enquete, é importante a gente saber a sua opinião, Tiago Maia e João Gomes tá ganhando, hein, é a dupla que traz aquela regularidade, né, já tem um entrosamento maior, Tiago Maia e João Gomes, porém, tem o Tiago Maia e Vidal com 1% e tem João Gomes e Vidal com 25%. E aí, Antônio, eu sei que voto é secreto, né, cara, voto é secreto, mas qual foi seu voto? Fiquei curioso, hein, cara. É, a dupla, a dupla titular, né, se a gente pode botar assim, né, ela é Tiago Maia e João Gomes, que já vem jogando, Vidal quando entra, ele entra muito bem, mas a dupla tá entrosada, tá fazendo o papel dela, o Tiago Maia cresceu muito, né, cara, fico feliz porque é um cara que não tinha condição de jogo, ele não conseguia, se machucava, então, é, hoje ele tá fazendo valer esse investimento aí, né, tá jogando muito bem e sem, é aquele cara coadjuvante, ele tá fazendo o papel junto com o João Gomes ali, o João sobressai um pouquinho mais, mas, assim, ele tem uma importância tática muito grande, né, cara, sem, sem precisar aparecer muito, sem ser espalhafatoso, ele dá aquela, aquela segurança ali na saída de bola, então, tá, tá uma dupla praticamente perfeita, né, assim, salvo os jogos, assim, tanto ele quanto o João, às vezes começam a errar uns passos aqui, outro ali, mas, é, no contexto aí, é excelente, cara, eu não, não vejo muita necessidade de entrar o Vidal como titular, né, até porque ele não tá, não é aquele jogador problemático, não, não tem aquele clima ruim, toda vez que entra, entra feliz, focado, né, mas feliz, assim, sorrindo, satisfeito de estar ali na, na equipe do Flamengo, então, assim, ao meu ver, agora, tô com o Dorival aí nessa, essa dupla principal aí, o Tiago Maia e o João Gomes. É difícil superar essa, essa continuidade, né, que tem do Tiago Maia e do João Gomes, mas o Jailson trouxe uma coisa, que eu não sei se o Jailson tava aqui ontem, eu falei aqui, Jailson, ontem também sobre isso, né, é, o Jailson falou, na minha humilde opinião, o Vidal de segundo volante dá uma dinâmica melhor que o João Gomes, eu concordo com o Jailson, tá, ele, ele consegue encurtar as distâncias, ele consegue girar com maior eficiência, e a diferença, o João Gomes é um jogadoraço, jogadoraço, roubada de bola do João Gomes, é, porra, adianta nem a gente debater aqui, que todo mundo sabe a qualidade do João Gomes, né, só que eu tô falando que o João Gomes corre mais, ele corre mais com a bola, com o Vidal, o Vidal não corre tanto, quem corre é a bola. É, ele, na verdade, desculpa te interromper, ele é meio que um facilitador das coisas, né, a bola, ao contrário do que as pessoas reclamam do Diego, quando o Diego tá jogando, o Vidal é totalmente o contrário, né, então, de repente, passa por isso que você falou, o João segura a bola, ele vai, mas ele, com a bola no pé, o Vidal, ele solta mais a bola, né, ele já tem aquele negócio de saber quem tá ali, quando a bola tá chegando nele, já solta mais rápido, né, isso que deve dar essa dinâmica, né. E sem contar a liderança do Vidal, né, cara, a questão toda, o João Gomes, dentro de campo, ele tá o tempo inteiro sendo orientado, o Vidal, quando está em campo, ele é o orientador, você pode reparar, muda o contexto da coisa, né, passa uma segurança maior, só que nós não estamos falando de problemas, estamos falando de duas soluções diferentes. O João Gomes é extremamente dinâmico, juventude, aquela pegada do João Gomes ali, e o Vidal, aquela cabeça em pé, aquela qualidade no passe, aquele chute à média distância é muito eficiente, então, assim, são duas soluções que o Dorival Júnior tem na manga aí, e eu acho que o debate central aqui é João Gomes e Vidal, porque eu acho que o Thiago Maia, cara, mesmo com tanta qualidade de João Gomes e Vidal, eu acho que o Thiago Maia é o único indiscutível hoje, a galera do chat, não sei se concorda comigo, não sei se o Antônio concorda, o Thiago Maia hoje carimbou a vaga dele ali como primeiro homem do meio de campo, né, não é isso, Antônio, você concorda com o Thiago Maia primeiro volante? Não vou concordar que ele é, que ele é, como é que se diz, não é que ele não seja na imidade, que ele tenha carimbado a vaga dele mais um, eu concordo que ele está jogando muito, mas hoje eu coloco ali Thiago Maia e João Gomes juntos, mas se o Vidal entrar para mim não é nenhum absurdo, né, é um jogador que vai entrar, é como você falou, é uma característica diferente, ele vai ser um orientador, ele tem uma dinâmica diferente de jogo, o Vidal para mim, inclusive, ele pode jogar tanto com um quanto com o outro, tá lá, eu não vejo assim Thiago Maia e Gomes ou Thiago Maia e Vidal, eu acho que Vidal também consegue jogar junto com o Gomes, e até de repente ele fazendo esse trabalho na cabeça de ar ali como primeiro homem, soltando um pouquinho mais o João Gomes, que o João Gomes, muita gente não sabe, ele joga muito bem nessa função aí, mas lá bem na origem mesmo, o João Gomes chegou a ser atacante, dito por ele mesmo, a gente fala assim, ah, o João Gomes na base era um 10, chegou a usar a camisa 10, ele chegou a ser até atacante, então, assim, ele se reinventou para atrair no Flamengo hoje, né, como profissional, então ele veio recuando, 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 faz como ninguém aquilo ali, mas ele tem um pouco de condição, lógico que quando você fica muito tempo já em outra função, né, você perde um pouco daquele feeling, mas eu acho que com o Vidal, o João Gomes, ele pode até se lançar um pouquinho mais, então, assim, eu gosto da dupla como tá aí com o Thiago Maia, mas o Vidal, pra mim, tem vaga no lugar de qualquer um dos dois. Não, e o principal, cara, o principal é que o Dorival já deixou bem claro, bem claro que a partir de agora, ele utiliza muito mais vezes o Vidal como segundo homem, ele quer utilizar Thiago e João como primeiro homem, dando essa liberdade pro Vidal, depois desse jogo contra o Bragantino, principalmente, o Vidal, pra quem teve o prazer de estar no Maracanã, como eu tive, né, de acompanhar ali por cima, cara, o Vidal deu um show de posicionamento, deu um show, deu maestria total no meio de campo ali. O Vidal foi um dos melhores em campo e vou te falar, fica difícil barrar o Vidal com essa experiência toda, mas, como eu falei, não é um problema, é soluções para o Dorival. O Jailson de Andrade, eu acho, né, que o, eu acho que o Thiago Maia e o João Gomes vão brigar pela vaga de primeiro volante, eu também acho, Jailson, acho que isso vai ser uma consequência aí, até porque é muito difícil a permanência do João Gomes pra 2023, tá? Diga-se de passagem, né, tem muitos clubes aí, potências mundiais aí, gigantes, né, da Europa querendo o João Gomes, né? O Adilson Félix botou aí, por esses tipos de comentário de vocês, né, é... que o João Gomes tem que sair mesmo, tem que fazer a vida dele em outro time de fora na Europa, né? O Alexandre Evaristo botou aí, ó. O Alain, o Vidal tem um diferencial muito importante que é o passe, que o João Gomes seria ideal para o segundo tempo, já com o placar a nosso favor. É, eu acho que, independente do placar, né, essa vitalidade, essa dinâmica do João Gomes é importante em qualquer circunstância do jogo, até porque o Vidal não vai conseguir suprir a demanda de jogos que o Flamengo tem, com a idade que tem, mesmo se cuidando, não vai conseguir, né? O Márcio Marques, bom dia, Alain, um abraço, bom dia, galera, grande Marcinho, grande abraço, tamo junto, se eu não me engano, o Marcinho é o maqueiro lá da UPA de Marechal, que me deu um grande suporte, caso seja ele mesmo, quero deixar um grande abraço para todo o pessoal lá, que trabalha na UPA de Marechal Hermes, que me recebeu muito bem e que me deu uma grande moral lá, quando eu levei a minha mãezinha lá, tá? Obrigado, Márcio, ó, um beijo no coração aí, né? Dá um abraço no Ailton aí também, que eu peguei o nome aí, tá bom? Obrigado, irmão, obrigado de coração aí. O Adilson Félix aí, se eu sou João Gomes, eu tô no pé, ficar ouvindo esse tipo de comentário, fiquem com o Vidal Velho, Adilson tá querendo aí, né? O João Gomes aí. Siga o canal Nação Urubu no Twitter, siga Antônio Moraes no Twitter, o Arlindo Mello aí também, dando aquele alô, e o Luiz Araújo da Flamanilha chegando aí, bom dia, Alain, bancada em geral, grande Luiz, tamo juntão, um abraço, meu irmão, vamos que vamos, vamos subindo aqui nossos tópicos aqui, né? Pra gente não parar, tem muita coisa boa pra gente debater aqui hoje, né? É... Eu vou pegar aqui primeiro, pra galera ficar antenada, a classificação do Brasileirão atualizada, peraí que eu botei a tabela, vamos lá, tabela de classificação, Palmeiras mais líder do que nunca, meia, três, sessenta e três pontos, né? O Internacional, que o Flamengo enfrenta amanhã, tem cinquenta e três, dez pontos a menos do que o Palmeiras, né? O Internacional também vem ao Maracanã pra tentar somar três pontos aí, e o Flamengo pra voltar ao G4, o Flamengo tá com quarenta e oito pontos aí, e em terceiro tem Fluminense cinquenta e um, Corinthians cinquenta, tenhamos e convenhamos, né? Palmeiras praticamente já selado aí, o campeão brasileiro de dois mil e vinte e dois, né? Vamos, vamos, vamos ser sinceros, né? Flamengo aí buscando as copas e Palmeiras praticamente já campeão. Na briga ali pela, na zona da degola ali, tem o Curitiba com trinta e um, Ceará com trinta e um, e aí, na zona de rebaixamento já temos aí, Cuiabá com trinta, Havaí com vinte e oito, Atlético Goianiense vinte e cinco, e o já rebaixado Juventude. Temos aí os artilheiros do campeonato até aqui, Germán Cano, o artilheiro do ano aí no Brasil, dezesseis gols, Pedro Raul, né? Muito cotado aí no Flamengo pra dois mil e vinte e três, muitas especulações, quinze gols, Bissoli do Havaí treze, Jonathan Caleri do São Paulo doze, e aí já tá figurando aí novamente Gabriel Barbosa do Gabigol. Faltam rodadas ainda, esse cara pode chegar ainda mais acima, pode chegar no topo aí, pensa num cara que gosta de superar marcas, né? E o Hulk, Hulk do Atlético Mineiro, eu pensei, nem sabia que tava jogando mais no Atlético, né? Tava sumido, desde o inferno que ele sumiu, onze gols também aí. Lembrar, galera, aí que a próxima rodada já começa hoje, Antônio. Hoje tem Juventude e Corinthians às vinte e um e trinta, e a partir de amanhã, dezenove horas, já teremos Atlético Goianiense e Fluminense, né? Lá em Goiânia. Ceará e Goiás, né? Aí, ó, jogo pro Pedro Raul aí, pessoal que já tá olhando no Pedro Raul, pensando ele no Flamengo, ó, um bom jogo. Bragantino e Cuiabá, Atlético Paranaense e Fortaleza, Atlético Paranaense, nosso adversário na final da Libertadores, olho neles, hein? Flamengo Internacional amanhã às vinte e um e trinta, Maracanã, vamos falar muito sobre esse jogo daqui a pouquinho pra vocês, Santos e Atlético Mineiro, jogão na Vila, Vila Belmiro, Palmeiras pega a Molhe, vamos botar assim, né? A Molhezinha, lá em São Paulo, Palmeiras e Curitiba, Curitiba ali na zona da degola, na quinta-feira, tá? Dezenove horas, pra quem quer secar o Palmeiras ainda, tá aí, ó, quinta-feira, dezenove horas. Depois vem América Mineira e São Paulo, quinta-feira também às vinte e Havaí e Botafogo às vinte horas. Lembrando que ontem o Botafogo tomou outra amassada no campeonato, né? Foi amassado, amassado aí pelo Palmeiras, né? Mais uma vítima aí. E pra você, abre a tua agendinha e anota, hein? Não vai ficar depois enchendo meu saco que perdeu data, horário, vou botar o calendário do Mengão de outubro aqui pra você acompanhar aí, galera. Vamos lá. Flamengo em outubro, dia cinco, amanhã, Flamengo Internacional, em seguida, dia oito do dez, teremos aí Cuiabá e Flamengo, tá? Lá na casa do Cuiabá. Depois o primeiro jogo da decisão, Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo e depois tem Brasileirão no Maracanã novamente contra o Galo Mineiro, né? Eles vão vir aqui pro inferno de novo, a nação com certeza vai tá fazendo a festa aqui, talvez, né? Ou com quase certeza o Flamengo irá com um time alternativo enfrentar o Atlético Mineiro, que vai ser o intervalo do primeiro jogo final para o segundo jogo final aí contra o Corinthians, que em seguida, na outra semana, dezenove do dez, é a decisão também no Maracanã contra o Corinthians. Aí vem jogos do Brasileirão, né? Flamengo faz dois jogos, dia vinte e dois do dez, dois dias antes do meu aniversário, hein? América Mineiro e Flamengo e depois vinte e cinco do dez, um dia depois do meu aniversário, Flamengo e Santos. Pô, Flamengo, me dá esse presente aí, né? Uma vitóriazinha na véspera, outro, pô, no pós-jogo ali, né? Outro no no pós-aniversário, Flamengo e Santos no Maraca também. E aí, meus amigos, para tudo, né? Remedinho da pressão, vamos ficar ligado porque vinte e nove do dez tem Flamengo de Dorival Júnior versus Clube Atlético Paranaense de Luiz Felipe Escolari. Se você preferir, Flamengo de Vidal versus Atlético de Fernandinho, ou se preferir, Flamengo de Pedro Gabigol, Arrascaeta contra Atlético Paranaense, de Vitor Roque, Terence, né? Pabllo e esses caras por lá. Vai ser duelo de titãs, vai ser decisão de Libertadores da América aí, né? Muito expectativa, vamos passar aqui no chat mais uma vez, Antônio, ver essa tropa que tá chegando aí, essa tropa aí maneira aí. É, tá conseguindo ler daí, Antônio? Vamos lá, vamos pegando aqui, cada um lê um, pega esse aí. Tira do mudo. Isso. Vidal jogou de primeiro volante e fez um pênalti ridículo. Eu vou até, posso já comentar isso aí? Vai, fala aí. Acho que foi uma tremenda de uma infelicidade, você viu que depois ele ficou até na resenha ali com o jogador, com o adversário, cara. Acho que as chuteiras se engancharam ali, na verdade. Os cadastros das chuteiras ali, os nós, acho que eles se engancharam. Ele ficou meio que tentou ainda alguma coisa ali, falar que foi fora primeiro, mas não foi, foi bem dentro da área. Mas foi um negócio bem, bem casual mesmo. Acho que ele não foi pra fazer a falta, entendeu? Aconteceu, aconteceu. Não tem jeito, é do jogo, é do jogo, mas o posicionamento do Vidal geralmente é muito assertivo. Alexandre Evaristo, seria bom ressaltar o lado psicológico de certos jogadores, que em momentos decisivos ficam desestabilizados. Cito o fato do Davi Luiz ficar tentando quebrar linhas com lançamentos e subidas desesperadas. Eu penso o seguinte, acho que o Davi Luiz conhece muito de futebol, jogou bola, porra, nos principais centros europeus, em clubes gigantescos, de pressões gigantescas. A questão toda do Davi Luiz, cara, eu acho que o Davi Luiz até a página 2, ele não leva com tamanha seriedade alguns jogos. Eu tenho essa percepção. Ele quer fazer um passe meio, eu sei lá, na minha opinião, você dar uma continuidade ali com o Davi Luiz é até um certo risco. Eu hoje acho que tem um zagueiro preparado no elenco do Flamengo, que se chama Fabrício Bruno. É o Fabrício Bruno. Eu acho que o Fabrício Bruno hoje... Ah, mas o Davi Luiz tem nome e tal. Beleza, cara. Beleza, mas acho que o Fabrício Bruno hoje, ele é muito mais eficiente. Lembrar a vocês que o Davi Luiz é mais técnico que o Fabrício Bruno, tá? É mais técnico, sem dúvida alguma. Mas acho que falta isso. Acho que o Davi Luiz tem que entender qual é o tamanho da pressão de jogar no Flamengo pra gente fazer, né, um Davi Luiz cada vez melhor, porque ele faz alguns jogos bons. Mas zagueiro é sinônimo de regularidade. Léo Zambi tá na área. Léo Zambi agora é do nosso clube de membros. Léo Zambi da Flamaqueiros, tá na área. Maria Railane. O Antônio aí saudando a irmã dele. Bom dia aí, dona Ana Rio 2016. O Luiz Araújo do nosso clube de membros aí, ó. Tem um convidado especial aqui, velho. Deixa eu botar minha caneleira aqui, que porra. Esse cara, meu Deus do céu, esse cara marcava pra cacete. Antônio, o bicho tinha cara de zagueirão, botava uma cara feia. É bonitão que ele falou, mas eu não acho não. Ele falou que é bonito. E, rapaz, ele fazia uma cara de zagueiro. Dava um medo desgraçado. Deus me perdoe, velho. Escada enxadada na mioca. Ele tá aqui. Vou botar ele aqui. Tá no backstage. Luiz Araújo aí, do clube de membros, já pensa o contrário. Prefiro a entrada do João Gomes de início e a entrada do Vidal no segundo tempo, pois ele não aguentaria os dois tempos, ó. Bem pensado também pelo Luiz Araújo, hein. Paulo Lucena, diretamente de Boston, né? A gente aqui é fofoqueiro. Sei da vida de todo mundo, né? Paulo Lucena criado na Praça Seca, Rua Barão. E depois foi pra Boston. Ficou chique, né, velho? Veio daqui da Barão, partiu Boston, que nem sabia. Olha lá. Com a perna voando lá no Country Club, lá no Baile Funk, só. Aí, Antônio, quero só ganhar em dólar. Fica vocês ganhando em real aí, meros mortais, né? Porra, tira a onda mesmo, né? Mole não, é isso aí. E me chamou pra ir pra Boston. Falei, pô, se a passagem estiver paga, porque pra eu pagar, velho, eu tô durinho. Falando durinho, chamar um cara que tá com muito dinheiro. Caramba, eu fiquei sabendo que esse cara... Porra, eu não sabia que dava pra guardar tanto euro debaixo do colchão, Antônio. Rapaz, esse cara, esse zagueiro aqui, ele guarda euro debaixo do colchão. Bom dia, meu amigo. Rapaz, barulhinho do cafezinho, ó, de abusado, né, cara? Bom dia, meu irmão. Seja bem-vindo. Fernandão, meu zagueiro. Beleza, meu irmão? Bom dia, Alain. Bom dia, Antônio. Bom dia, rapaziada, que tá sempre com você aqui. É um prazer. E graças a Deus, né, cara? A gente trabalhou desde os 11 anos de idade pra ganhar dinheiro, né, irmão? É, isso. Se tu falar que tá no colchão, tu vai me foder. Pô, e o cafezinho sempre. O cafezinho tá comigo sempre. Não dá pra ficar sem o café, não. Pô, é um prazer. Obrigado pelo convite. Quando dá, Bruno, é sempre bom estar aqui falando contigo, irmão. Pô, você não precisa nem de convite. Aqui é a tua casa, tu sabe disso. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Porque aqui, tu sabe que a tecnologia aqui em casa passa um pouco distante. Tô te ouvindo bem, cara. Estamos te ouvindo bem aqui. Tá tudo tranquilo. Galera do chat dá um feedback aí também. Fernandão, na realidade, primeiramente, quero parabenizar você, velho. Porra, velho. Muito feliz com o teu projeto, o Storycast lá no YouTube, cara. Arrebentando, já voando, né? O início de um projeto, mas já de uma forma muito promissora, vamos colocar assim. E a seriedade que vocês estão tratando a coisa ali tá, porra, sendo algo assim surreal. O YouTube precisava dessa criatividade. Eu vou fazer o seguinte. No final, eu quero que você fale mais desse projeto, antes de você sair. Tá, irmão? Que eu já coloquei fixado no chat. Ah, Léo, mas eu tenho preguiça de procurar no YouTube. Eu sei que você tem preguiça, galera do chat. Eu conheço vocês. Eu sei disso. É um friozinho, choveu. Clica no link, meu filho. Clica no link. E o jeito que você faz like, clica no link. Conheça. Ah, Léo, ainda não conheço. Jura que o Fernando tem? Storycast. Mas eu não sei escrever isso. Por isso que eu botei o link. Eu também não sei. Clica no link. Clica no link. Você vai cair direto lá. Primeiro passo. Se inscreve no canal lá. O Storycast. E depois você acompanha, porque é uma enciclopédia ali, velho. Tem os próprios ídolos do futebol contando a história do futebol. Nada melhor. Na prática, né, velho? Na prática. Tá bom pra resenha, né? Gostei dessa parada. Gostei. Já anotei. A CPU aqui. Não, a CPU. Quero com aspas, senão o processo. A CPU tá aqui, maluco. Não venho roubar a minha inteligência, não. Vou processar, hein? Tô avisando, hein? Tu acha que eu tô aqui só por quê? Só porque eu tô aprendendo contigo. Sempre que eu tô contigo, tô aprendendo alguma coisa, cara. Obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Tamo junto, irmão. Fernandão, vamos partir para as nossas análises aqui. Antônio fica à vontade também, Antônio, pra interromper, pra falar, pra criar perguntas, tá? Primeiro, cara, o Dorival, no Flamengo, Fernandão, tá completando agora um turno inteiro. O Dorival entrou depois da derrota contra o Bragantino lá, onde o... Acho que é Luan Cândido o nome do jogador, não me lembro bem. Ele meteu o gol contra o Flamengo e foi expulso em seguida, né? Aí o Flamengo perdeu esse jogo e nesse intervalo o Paulo Souza foi demitido e entrou o Dorival Júnior. Eu, todo mundo que tá de prova aqui, sempre pediu o Dorival pelo caráter profissional que eu conheço, por ser um amigo, um cara que eu gosto, que eu estimo muito, e pela vontade que ele tinha externado pra mim em voltar ao Flamengo. Ele falou, Alain, minha história com o Flamengo começou, mas ainda não terminou. Então, eu achei isso muito bacana dele, o respeito que ele sempre mostrou pro Flamengo. E aí ele assume contra o Internacional, pega aquele carro andando, troca o pneu com o carro andando, né? Não conseguiu nem escalar direito o time, o Flamengo foi lá, tomou um sapeca no sul, pro Internacional. Mas agora a gente já tem um parâmetro, a gente já tem como fazer uma análise do Dorival. É um turno inteiro, né? Dentro desse saldo, Fernandão, pode-se dizer que o Dorival foi um dos salvadores dessa temporada do Flamengo, Fernandão? Como é que você tem visto o trabalho do Dorival? Eu, como você, sou suspeito pra falar do Dorival. Eu gosto do cara, acho o cara de uma índole, de uma personalidade incrível. E eu tenho certeza que ele foi um dos caras que mudou, mudou o Flamengo. E é legal falar, porque todo mundo fala em mudar treinador. É igual tira jogador. Esse cara tá jogando porra nenhuma, tira ele. Valeu, tira ele, bota quem, como e pra fazer o quê? Isso é legal fazer essas perguntas, né? Porque só mandar tirar é mole. Sim. Igual o treinador. Tira o treinador e bota quem? Trouxeram o Dorival. E o Dorival não só mudou o ânimo da galera. Porque sempre quando muda o treinador, o time ganha dois, três jogos e volta. A mesma merda que vinha antes, né? Com raras exceções que os times voam. O Dorival não só mudou o ânimo da galera, mas ele mudou o espírito, a competitividade. E uma coisa que o Flamengo não mudava há um tempo, a forma de jogar. O Flamengo hoje joga de uma forma bem diferente do que vinha jogando com Jesus, com o próprio Domi, com o Rogério. E, finalmente, com o Paulo Souza. O Dorival montou meio que um triângulo no meio-campo, trazendo o Everton muito mais pra dentro do que do lado de fora. Ele muito mais próximo do Arrascaeta. E quando tem dois caras muito talentosos, muito perto dentro do campo, as coisas tendem a acontecer. O menino João Gomes foi uma belíssima surpresa, que deu força, marcação e muita liberdade pra esses caras poderem criar. E uma coisa que eu bati na tecla muitas vezes e ninguém acreditava. Eu fui a alguns programas de TV e falei que era possível. O casamento, né? Vamos falar casamento, eu vou ficar meio puto comigo, mas... O casamento do Pedro e do Gabriel. Sim. Todo mundo que conhece futebol, que vê futebol há 10 anos, por exemplo, no mínimo uns 10 anos, sabe que o Gabriel, porque ele subiu com 16, ele tem 26, é isso. Sabe que o Gabriel é oriundo do lado do campo. Ele jogou por dentro, mas nunca foi um centroavante como o Pedro era. Com o Ricardo Oliveira no Santos, ele faz exatamente o que ele tá fazendo hoje. Claro, claro, claro. Enfim, e o Flamengo tá jogando bem, da forma que ele tá jogando bem. E outra coisa, tu tá falando de um turno no Brasileiro. Ele não usou todos esses jogadores durante boa parte do tempo que ele esteve no Brasileiro. Até porque ele optou por fazer essa rotação de atletas, com alguns jogando Copas e outros jogando o Campeonato. O que é muito interessante, na minha opinião. Você tem que escolher, mais ou menos, o que aconteça. Ah, mas o Jesus não fez isso, ganhou. O Jesus estava em outro momento, com um time totalmente diferente, com um staff totalmente diferente. Não dá pra comparar essas coisas. São momentos diferentes do jogo. O Dorival fez essa rotação, o que eu concordo. Ele tem elenco pra isso. E a gente pensando de uma forma do si. Pensa aí, galera. A galera gosta de conjecturar as coisas. Imagina se essa equipe, a equipe A, como alguns dizem, estivesse jogando o Brasileiro de forma frequente. Como é que seria? É um caso a pensar. E mesmo assim, o Dorival tá num saldo muito positivo no Brasileiro. E olha que eu nem vi os números, hein. Só pelos jogos que eu vi. Inicialmente, Fernando, só você pegar o número friamente. Pegou o Flamengo em décimo quarto. O Flamengo hoje briga pelo G4. O Flamengo briga pelo G4 e principalmente. O Flamengo tá na final de Libertadores e Copa do Brasil. Em quatro anos, independente de qualquer circunstância, o Flamengo está presente em três finais em quatro anos de Libertadores. Então, isso, porra, isso aí é algo surreal que o futebol brasileiro, sul-americano, né? Mostra um trabalho numa crescente, né, Fernando? Um detalhe que abriu a discussão aqui, Fernando, até pra tu pegar o gancho aí. O João Gomes, que você mencionou muito bem, que é um garoto fenomenal, né? Junto com o Thiago Maia ali. O Dorival já falou que quer utilizar o Vidal como um segundo homem. Enquanto o Bragantino, Fernando, eu tava lá. O que o Vidal joga, Fernando, segundo homem, é uma brincadeira, velho. Aquele tapa, o nojo, ele não erra. Ele tem uma... Ele dá uma dinâmica, mesmo com a idade que tem, uma dinâmica muito grande ao meio de campo. E os caras têm aquela confiança. Eu até falei aqui. O João Gomes é fenômeno. Mas o João Gomes é um cara orientado dentro de campo. O Vidal é um orientador. É aquela liderança. Eu lembro você quando era novo, novinho, né? Porque você ainda é novo, né? Apesar de não parecer muito novo, mas é novo. Aí você... Porra, você tinha algumas referências em campo que se tirasse, você ficava meio assim. Caraca, mano. Porra, cadê o cara? Eu lembro que uma vez até... Pra galera ver aqui, Fernando. Até nessa... Aqui, Antônio. Não sei se você vai lembrar, Antônio. Não é centroavante que fez esse gol aqui não, tá, Antônio? Denilson Cruz, se não me engano. Eu acho que... Olha isso. Você lembra a estreia de quem que era isso aí, Fernando? Claro que eu lembro, porra. A estreia do Gamarra, porra. Quem mandou você fazer gol na estreia do Gamarra? Você fez merda. Ele, ele mesmo, ele, ele mesmo mandou eu fazer o gol. É lá e faz o gol. Um dos maiores zagueiros da história do futebol Gamarra. Você entra ali, mete com o gol. Então, assim, tô falando da experiência. Você acha que é inevitável o Vidal conquistar essa posição ali na meiuca? Aí você ia falar outra coisa aí. Fica à vontade, irmão. Antônio, pega o gancho daí também. Pode pegar. Beleza. Fica à vontade, Antônio. Primeiro os mais velhos, Antônio. Pode falar. Eu queria perguntar, Fernando. Bom dia. Obrigado pela tua presença aí com a gente mais uma vez. Essa coisa que o Alan falou, né? De você ter um cara que, em vez de ser a pessoa a ser orientada, ele é o orientador. Isso até que ponto isso facilita, né? Te solta, às vezes, pra jogar. Você tá com um cara que você não precisa ali se preocupar. Uma dessas pessoas ali, no teu caso, foi o Gamarra, né? Um cara de uma extrema experiência. Sem posicionamento. Ficar fácil, né? Jogar com a área desse nível, né? Fernando competiu com caras fracos, né? Gamarra, Juan. Só nego mais ou menos, né? Não, mas foi muito bom pra mim, pro meu crescimento. Pro meu entendimento do jogo. Principalmente numa posição que você tem que estar muito atento pro espaço, né? Ocupação de espaço. E numa época do jogo em que esses espaços eram muito grandes. Muito menores do que os que tem hoje. Com relação ao primeiro, ao Vidal, é perigoso hoje haver essa mudança. Já no início do jogo, a equipe tá acostumada com a volúpia, com a força física do João Gomes. Faz muita diferença na recomposição da equipe, que a gente sabe que não é característica do Gabriel. Apesar deles fazerem muito, tem uma boa vontade pra fazer. Isso é interessante, também é legal pra caramba o que o Dorival conseguiu implementar nos caras. O Arrascaeta, os caras recompõem, fazem esse trabalho. Mas a força de retorno, de recomposição do João é muito importante pro Flamengo, na minha opinião. Ele ajuda muito o Thiago Maia no meio campo. Não sei se nesse momento em que os jogos são decididos, vão ser decididos em... Não tem esse espaço do ponto corrido. Na Copa do Brasil são dois jogos. E na Libertadores é um só. Não sei se dá pra correr esse risco. Uma equipe que já vem jogando juntos há algum tempo. Mas como você falou, Alain, essa entrada no segundo tempo, ou até jogar os dois juntos mesmo, num caso que o Thiago Maia não possa, acho que é tranquilo. O Vidal é inteligente pra caramba. Você falou dele de segundo homem, a galera tem um pouco de memória um pouco curta. O Vidal tem uma entrada na área muito boa. Ele cabeceia muito bem. Ele faz gols de cabeça. Ele não tem entrado muito no Flamengo, porque ele tem começado mais os jogos de primeiro. Mas também não sei se é a idade. Ele tá segurando um pouco, fazendo um pouco menos esse... Como a galera moderna gosta de falar, esse boxe-to-boxe. Pra se poupar um pouco dentro do jogo e ter gás pra fazer a função que lhe é determinada. Mas ele tendo essa liberdade pra entrar na área, pra fazer uma jogada que ele tá acostumado a fazer, o Flamengo tem muito a ganhar. E como o Antônio falou com relação aos caras, claro que faz diferença você ter alguém de peso do seu lado. É só você... Alain, quando tu ia jogar bola na Vila da Penha, tu ia jogar no time ruim... Bento Ribeiro. Bento Ribeiro. Tá bom. Bento Ribeiro. É, tu ia jogar no time ruim... Se eu jogasse contra o Padre Miguel, Fernando, eu ia te entortar todo, Fernando. Eu era muito habilidoso, Fernando. Só se tu fosse zagueiro, porque empate nas peladas... E ele era ponta, ele era ponta. Ele era ponta, dizia, né? A ponta habilidoso. Quem rindo vai pro céu. Quem rindo vai pro céu. E eu ia perguntar se tu fazia gol de cabeça em Padre Miguel, né? Tu fez um gol de cabeça ali, ó. Aquele gol de cabeça ali, primeiro, foi cagada. Foi cagada. Tu cabeceou aquilo ali de olho fechado, velho. A bola foi no gol. Deus te abençoou, velho. Aí eu vou te falar. Olha o jogo. Quando você... Se você perceber o lance, olha o lance antes do gol. O que acontece? Driblou, todo mundo entrou e saiu. Quando perceberam, a bola tava chegando. Isso é gol de centroavante, cara. Meu Deus do céu. Brincadeira, velho. Bicho cagado, né, velho? É só você olhar a movimentação, pô. Não. É só o Denilson. Ali é o Denilson, né? Denilson buscou o fundo. Buscou o Denilson, né? É o Denilson. É isso. Todo mundo entrou. Eu saí, ó. Marca do pênalti. Pumba. O goleiro era o Germano. Eu sacaneava muito o Germano. O que? O Carlos Germano? É o Carlos Germano, pô. Pô, esse time do Santos, de Mundo, Dodô, Rincon, Carlos Germano. Não, o principal, o principal. Você fez um gol de cabeça e você viu quem tava ali de centroavante, pertinho de você? Dá uma olhada aí. Aí, Antônio. Olha quem era o centroavante lá. Adriano, pô. Era o Adriano, pô. Adriano Imperador ali, voltando. Adriano. O que é isso, cara? O que o Fernando tá fazendo, cara? Adriano. O que você mandou? O que o Carlinhos... O que o Carlinhos tá falando pra esse cara? Tá botando o que na sopa desse cara aí, velho? Porra. A minha gente boa, cara. Porra. Sacanagem, cara. Quanto a história pra nós do Imperador aí? Que você subiu com ele na base, o Imperador ia ser mandado embora. Todo mundo já sabe que não tinha velocidade pra ser lateral. Cara, o Adriano, antes de virar centroavante, ele virou zagueiro, cara. Lateral, zagueiro. Foram descendo ele. Ele virou zagueiro. Porra, a resenha maneira do Adriano é que no dia que ele subiu, ele foi fazer um treino contra a gente, juvenil contra o profissional. A gente começou o treino, o Adriano pegou na bola duas vezes. A primeira vez, ele deu-lhe uma porrada na trave. A trave ficou balançando cinco minutos. Na segunda vez que ele pegou, ele acertou um canhão dentro do gol. O Carpejani olhou pra um lado e falou, ó, esse menino aí não desce mais não. Alguém que se machucou, ele foi no fim de semana pro jogo contra o São Paulo, no Morumbi. Ele entrou e fez dois gols. Eu acho que esse jogo foi cinco a dois, cinco a dois, foi isso? Foi uma goleada, né? Não sei. Eu sei que o imperador não podia ver o São Paulo. Ele não podia ver o São Paulo porque a canhotinha dele ficava nervosa. Piada, né, filho? Cara, não, ele era brincadeira. Ele era brincadeira. Deixa eu responder o Antônio. Antônio, com relação a essa... Quando você tá jogando futebol ou fazendo qualquer esporte que você gosta e você tá fazendo com gente de qualidade do seu lado, a tendência é você melhorar. É você fazer melhor. E isso se reflete dentro do campo. Quando tu tem uma referência do teu lado, um cara que além de ser um excelente atleta, né, talentosíssimo, é um cara experiente, que te direciona, que te indica os caminhos, a tendência é você melhorar e a equipe evoluir junto, cara. E você absorver aquela experiência. E o Flamengo tem muito disso hoje. Hoje o Flamengo conseguiu, apesar de ter os jogadores com a idade mais elevada, tem uma balança ali, né? Tem os jogadores mais jovens, tem os jogadores de idade mediana e os um pouco mais elevados que conseguem equilibrar essa parte física e dar constância e essa intensidade que o Flamengo tem agora que tava fazendo muita falta pra uma equipe que quer ter a bola, que quer amassar o adversário. Se tu não tiver intensidade sem a bola, tu acaba sofrendo como sofreu durante algum tempo. Deixa só pegar um gancho aqui, aproveitar. Você falou do Gabriel, você tocou num ponto importante, que é um cara que pode ser criticado por algumas coisas, mas eu acho essa função dele de recomposição pro futebol de hoje, né? O futebol que você jogava era bastante diferente em relação a isso. Essa parte dessa ajuda, como ela tem que ser, é uma obrigação hoje do atacante. Então, se o cara não tiver essa disposição pra cumprir essa parte tática, ele acaba ficando de fora, né? E o Gabriel, eu pelo menos acho um cara muito importante no sistema defensivo, porque principalmente o Flamengo é um time de posse de bola. Vou pegar o exemplo do Davi Luiz. O Davi Luiz é um cara que gosta muito de sair, ele se apresenta. O próprio Léo Pereira, você vê hoje, ele avançando bastante, tenta dar um passe aqui, outro ali. Então, quando a gente perde a bola, é aquela correria, né? E você hoje tem que ser aquela coisa em bloco, você não pode dar muito espaço. Eu acho que o Flamengo ainda dá um pouco de espaço hoje. E o Gabriel, eu vejo como uma figura ali fundamental, porque ele dá esse estirão de um lado pra outro, ele vai de uma lateral a outra, ele olha pra trás assim, se não tiver vindo junto pra fechar o outro lado, ele reclama. Você não acha que ele faz isso tão bem, não? Até pra apimentar, Fernando, pra você pegar bem aí, a importância também do Gabriel nessa reta final, que é muito decisivo, né? Como você falou, ele joga mais pelo lado hoje. Tem o Pedro, que tá num momento maravilhoso também, com a expectativa total ali. Se perguntasse pra você na época, quem é mais difícil de marcar, Gabigol ou Pedro? Você escolheu um dos dois. Mas se entrasse os dois, com certeza, seria muito mais difícil, porque são dois perfis completamente diferentes, né, Fernando? Junto os dois aí, e embala nessa... Pra você encontrar, é só você olhar a característica, cara. Pra você marcar o Gabriel, é muito difícil, porque o Gabriel, ele tá quase sempre sem a bola. A movimentação do Gabriel é muito importante pro Flamengo. Era muito importante quando ele era o primeiro homem de ataque, porque a quantidade de espaços que ele abria, pros meias, pro próprio Bruno Henrique, entrar no espaço que ele tirava o marcador, era incrível. É que eu digo, a galera vê só o resultado final. Mas a movimentação que ele fazia pra abrir esses espaços, é incrível, é incrível. Ele perde alguns gols? Perde. Só que muitos desses gols que ele perde, é ele que cria a possibilidade. É ele que se movimenta. Ele tem uma inteligência de agredir o espaço muito, muito, muito legal. E agora, jogando do lado, na minha opinião, parece que ele tá até mais confortável, porque ele não tem aquela obrigação de estar dentro da área preso. Hoje, me parece que ele tá mais confortável em se movimentar. E ele é um cara que... Eu já percebi isso quando eu jogava com o Bruno, mais próximo dele ali, que foi o grande parceiro dele no Flamengo. Ele fica feliz em assistir. Ele fica feliz em dar o passe pros caras fazerem os gols. Ele não é só aquele cara que só quer fazer gol, que só quer... Ele... Poxa, ele... Quantas assistências o Gabriel deu pra um centroavante? É um número muito, mas muito elevado, se você for buscar aí entre os outros centroavantes que a gente tem no futebol brasileiro. Enfim. E com relação ao retorno dele, a recomposição, a marcação, parece que ele absorveu um pouco do espírito do Bruno Negro. Um pouco do que a torcida gosta. Ele sabe o que a torcida gosta. Se for intencional, maneiro. Se não for também, se for instintivo, legal também. O interessante é o que ele produz e o que ele coloca dentro do campo. A torcida também só xinga, só briga de quem ela espera alguma coisa. Entendeu? Ela não vai xingar, vai brigar de um cara que ela não espera porra nenhuma. Isso aí. Enfim. O Gabriel é importantíssimo pro Flamengo hoje. Dentro do modelo de jogo que o Flamengo não joga. Até porque o jogador com as características dele, com a perna que ele usa, a gente não tem. No ataque, o Marinho é canhoto, mas é um jogador de características totalmente diferentes. O Marinho é o cara mais definidor do lance. O Gabriel não. Ele pode definir, mas ele também tem feito muito essa construção e essa recomposição dele é muito legal, além de carregar a torcida junto com ele. Quando o Gabriel tá inflamado, quando ele tá bem, a torcida tá com ele e a gente sabe que a torcida do Flamengo é importantíssima pro time. Alan, deixa eu só fazer, pegar uma pergunta aqui do chat aqui. É do Marcelo Marques, que é interessante. O Fernando até comentou ali do Bruno Henrique, quando o Gabi tá junto com ele. Então, o Marcelo Marques, ele pediu pra perguntar isso. Bruno Henrique voltando ano que vem, como é que fica o meio de campo? Até pra apimentar um pouco. Bruno Henrique pela esquerda, Gabigol pela direita, Pedro centralizado, se é que o Pedro fica, acho muito difícil depois de uma Copa do Mundo, eu acho que ele vai brilhar nessa Copa. Com a Arrasca, Everton Ribeiro e dois laterais que eu acredito que não sejam. Rodinei e Ayrton Lucas que sobem tanto. De repente, um Felipe Luiz que renova até dezembro de 2023 com Varela que cadencia um pouco mais. De repente, botando um cabeça de área só no Maracanã, não, o Thiago Maia, um cara ali mais, né? João Gomes também acredito que não fica. Rapaz, pra ficar... Nossa, ele falou aqui já falando como fica o meio de campo, Então, na opinião dele, acho que já sai alguém no meio de campo mesmo. É, vai ter que sair alguém, velho. E qual o nome da tribo? Porque é só ataque índio, pô. Não dá. É, vai ter ali, vai ter a dupla de zaga, dois laterais que de repente cadenciam mais, né? E um cabeça de área ali. Digo um jogo no Maracanã, por exemplo, quanto o Bragantino, quanto o Bragantino, no dado momento, jogamos com cabeça de área só, né? Se for pensar assim, perdemos a Copa de 70, né? Clodoaldo, Gesso, Rivelino, Pelé, e a Tostão. Porra, porra lá. Porra. Mas não dá pra falar disso em 70, né, cara? Porra, bota um jogo de 70 aí pra tu ver, porra. Mas tu acha que o Maracanã, o jogo propositivo que o Flamengo tem, onde a maioria dos adversários se fecham muito e saem, você acha que fica arriscado jogar? Mesmo o Bruno Henrique recuperado fazendo essa recomposição eficiente, o Gabigol também fazendo a recomposição eficiente, o que você acha? Acho difícil porque não é característico. Acho muito difícil. e você acaba sacrificando uns caras que vão gastar energia fazendo uma coisa que eles não estão ali pra fazer. Eles estão ali pra ajudar, pra recompor. Pode ser no momento do jogo? Claro que pode. Você pega e traz o Everton Ribeiro pra dentro, traz o Arrascaeta centralizado, abre os caras, até porque os caras têm que ser municiados de alguma forma. E tem que haver essa recomposição. E hoje o Flamengo tem o Felipe Luiz, né, cara? Que o maluco é o Albert Einstein dentro do campo. que tem uma inteligência do jogo, uma leitura de jogo incrível e ele não se expõe, né, quando ele acha que não deve, né, quando ele acha que pode acontecer alguma coisa que possa vir a prejudicar a equipe. Um outro lateral, por exemplo, o Ayrton, é um cara mais agressivo, um cara mais de atacar o espaço, de carregar a bola, de querer ir ao fundo do campo. E perdendo a bola, o Flamengo pode ter problemas. Acho que tem que ter muito equilíbrio. Por isso que eu falei, com relação ao Vidal e ao João. O João é um cara que dá um equilíbrio defensivo muito legal, porque ele recompõe muito forte. Ele é um cara que toma muitos cartões. Ah, o moleque tem um monte de cartão amarelo. Porque ele tem que atacar e tem que voltar pra ajudar. E às vezes acaba perdendo tempo. E às vezes as faltas que ele comete são até propositais. Até pra o time não tomar um contra-ataque mais perigoso. E às vezes até o gol. E porque ele e o Thiago acabam sendo um pouco sacrificados pela qualidade que os caras têm dali pra frente. E pela vontade que eles têm que ter de liberar o Rodinei. Porque a nossa profundidade pela direita, só quem dá é o Rodinei. E o Flamengo tem que fazer esse balanço. Girar pro lado direito pra poder liberar o Rodinei, o Felipe vir pra dentro e os dois poderem proteger o Flamengo daquele lado ali. Porque senão fica difícil, cara. E outra coisa. Respeite, tá? Dobre sua língua. É o avião, Rodinei. Rodinei é o padre Miguel. É o avião que tá jogando o balanço. É verdade. É o aço. Que temporada do Rodinei, né? Que temporada. E lembrando que é um problema... Ah, o Dorival tem um problema. Porra, queria todo mundo ter esse problema, né? O Dorival tem opções e soluções, pô. Tem pro Neryk no elenco. Você tem Gabigol, você tem Pedro. Você tem, porra, a quantidade. Alguém vai ter que sair desse time aí. Agora você escolhe. É o Roberto Ribeiro, eu acho que é isso, Fernando. Se a gente pegar na esquerda, se entra o Cebolinha. O Cebolinha vai no fundo quando tá o Bruno Henrique. Ah, tem o Cebolinha. O Bruno Henrique faz essa jogada daquela estilingada lá também. Pô, quando tá o Ayrton Lucas, ele gosta de ir... Pô, no lado direito, a gente tem o Marinho que ele não tem esse perfil. Ele não é agudo. Ele pega a bola e corta pra dentro. O Gabriel, ele se movimenta muito por lá também. Mas ele mais... Ele procura alguém passando. Tá começando a dar aqueles passos ali de trivela toda hora. Então, não tem ninguém que jogue pelo canto direito que desça a profundidade sem seu Rode Ney. no lado esquerdo e tem outros jogadores. Fernandão, a zaga do Mengão, né? A nossa zaga ali hoje. Como é que você vê... Hoje, a zaga titular do Dorival, teoricamente, Davi Luiz e Léo Pereira. Léo Pereira, né? Voltou a ser aquele Léo Pereira do Atlético Paranaense, né? Que nós vimos ali que encantou com o futebol dele. Mas tem o Fabrício Bruno, cara, que é aquele típico jogador... É raro que chega e tem uma adaptação imediata. O Fabrício Bruno não sentiu o peso do manto sagrado. Faz partidas boas ou excelentes. Dificilmente ele faz uma partida ruim e mantém uma regularidade muito boa. E temos o Pablo, que é um bom zagueiro, que você conhece bem também. Rodrigo Caio, que eu vou deixar para uma outra ocasião antes de debater, porque o Rodrigo Caio... Eu estou, estrategicamente, deixando a galera esquecer um pouquinho para ele se cuidar lá, para ele voltar 100%. Tem o Cleiton na base. Mas eu queria muito ouvir falar, você falar sobre Davi Luiz, Léo Pereira e principalmente o Fabrício Bruno aí, cara. Como é que você vê? O Flamengo está bem servido de zagueiros? Não, está muito bem servido. Muito bem. Tentei até oferecer os zagueiros aí, mas há uns seis meses a taxa... Pô, Fernando, não tem como. A gente tem seis ou cinco condições totais de jogar. Pô, vocês têm razão. Desculpa. É verdade. O Davi não necessita comentários, né, cara? Ele é um líder, tanto um líder... Um líder de comportamento dentro do campo, mas também é um líder técnico. A gente sabe que ele consegue construir o jogo, jogou muitas vezes de volante em campeonatos muito competitivos e importantes. mas o Léo... Rapidamente, antes de você passar para o Léo, você tem essa percepção, você que jogou na posição? Eu, às vezes, noto o Davi... Não sei se relapso é a melhor palavra. Aquilo é excesso de segurança, de confiança, velho. Ele dá um espaço e fala, caralho, não, me gela espinha. Eu falo, cacete, esse cara não está entendendo que tem 70 mil pessoas aqui, não, velho. O que é Flamengo? Ele vai fazer 70 anos sem poder ao shopping se ele errar uma porra dessa? Pode ser, pode ser, pode ser. E o cara está absorvendo também como as coisas funcionam, né? Como é jogar aqui, como errar pode sair muito caro. Claro que dentro de cada jogo em si, mas errar no Flamengo sai muito caro. Eu sei disso na pele, em outros momentos, é claro, mas é um cara muito seguro e assume o risco e vai assumir as consequências também. Ele tem experiência para isso, e eu acho que dá o nervoso, dá o receio, mas ele é responsável, né, cara? Ele é um cara que, como eu falei, não precisa de faixa para ser capitão, acho que a faixa de capitão é mais um símbolo, não determina se o cara é líder ou não. e o Davi é um líder dentro do jogo. E técnico também, ele tem essa condição de construir. E dentro do que o Flamengo precisa, né, porque gosta de jogar em cima dos adversários, essa fase de construção dele é muito importante. E é um cara que não precisa de... que a gente fique falando o que ele pode ou o que ele não pode, a gente sabe do que ele tem condições de fazer. dado os jogos importantíssimos que a gente teve aí, a gente, viu? Viu como eu coloquei a ideia do negócio? Ele foi muito bem contra os jogadores que podiam fazer diferença, como os caras do Atlético, como os dois Atléticos, né, que ele foi muito, muito bem contra o Atlético Mineiro e contra o Atlético Paranaense. Com relação ao Léo, quando o Léo entendeu que ele tinha que ser o mais simples possível e o mais agressivo que ele pudesse ser, acabou. Acabou. Quando ele entende que ele tem que ser simples, que ele tem que posicionar o corpo dele melhor quando a bola vem, que ele tem que estar atento quando o jogo está virando e agressivo na marcação, filho, cara, eu fui um cara que tive algum receio, quando ele veio, até por essa parte técnica, que o Flamengo estava acostumado com o Marinho, que não era agressivo, como o Léo tem condições de ser na marcação, firme por baixo, firme por cima, mas tecnicamente era um cara que construía, que era o que o Jesus queria dele naquele momento. Até porque o Rodrigo estava num momento incrível e tinha essa técnica para jogar e essa agressividade, que é o que o Léo está demonstrando, né, porque agora eu acho que, mesmo o Rodrigo voltando, acho difícil o Léo sair de vez. Como eu te falei, é o mesmo caso do Vidal com relação ao João. O Flamengo hoje tem uma cara, tem uma equipe montada, tem jogadores com condições de jogar, claro que tem, deve ter uns oito, nove, sei lá, mas a equipe já vem jogando junto, já vem tendo um resultado, você tirar de uma hora para a outra. Ainda mais com os caras que estão muito tempo fora, acho difícil. O Fabrício tem feito bons jogos, mas eu acho que o Dorival já definiu. O Pablo é reserva do Léo, e o Fabrício é reserva do Davi. Enfim, acho que ele deixou isso bem definido, até porque o Dorival tem muito esse centro de justiça dentro do futebol. Eu costumo dizer que o futebol não é muito justo, mas o Dorival, essa é a exceção, ele tenta fazer do futebol o mais justo possível, que ele consegue fazer. E o Fabrício foi muito bem no Bragantino, tinha uma regularidade muito grande. No Flamengo, eu achei que ele foi um pouco inconstante no início, até porque a equipe era inconstante também, não dá para você fazer milagre. Um esquema novo, um esquema novo também. Claro, adaptação, mas é um cara que faz gol. Zagueiro que faz gol, tem que ser visto de uma forma diferente, porque ele pode decidir o jogo. Então, se você for botar na balança os caras que têm a mesma valência, mas tem um que faz gol, o que faz gol está na frente. E o Fabrício tem essa vantagem com relação ao Pablo, na minha opinião. O Cleiton é um jovem, eu nem conheço, nunca nem vi o Cleiton jogar. Canhoto, canhoto. Mas o Flamengo está servidíssimo, bem servidíssimo de zagueiros, cara. Falando em zagueiro que fez gol, o Fernando fez seis gols pelo Flamengo, é isso, Fernando? Joguei 70 mil jogos e fiz cinco gols. E perdeu mais gols que o Gabigol, para você ter uma ideia. Porra, não vai para a área não, volta, Fernando. Eu só fazia gol importante. Conta aí, conta a história de dois gols importantes tem aí, Fernando. Dois gols importantes? Fiz o gol da classificação para a final da Copa do Brasil, 2003. Moleque. Um dois, né? Porque a gente ganhou de dois a um do Vitória aqui, eu fiz um dos dois. Um foi meu, outro do Baiano, do Fernando Baiano. E fiz um gol, cara, no Rio São Paulo, três a três contra a ponte, lá em Campinas. Um gol que o Washington fez três gols. E acho que eu fiz o segundo ou terceiro da gente. Um gol até que o Andrezinho tocou para mim e eu fiz o gol. Moleque, moleque assar, né? É interessante, né, cara? Eu não sei por que que não teve continuidade o Rio São Paulo. tecnicamente, assim, foi muito melhor do que a gente ver em um campeonato carioca. Eu gostava muito antigamente também da seleção, seleção carioca contra a seleção paulista. Lembra que tinha isso também? Pegava os melhores, jogava ali aquele jogo, era top. Não é do meu tempo, não. Meu pai que me falava. Entrega isso, entrega a idade, tu não é do ouvido, não, irmão. Eu não sei, eu não sei. Meu pai falava muito que era legal isso. Fernando, pode falar melhor aí. Olha aí, Pedro. É, assim, o Antônio está falando lá do... Não tem calendário, porque o futebol brasileiro se propõe não tem calendário. Tem... É como se fosse uma... Os estaduais, na minha opinião, os estaduais são a alma do futebol brasileiro. Não dá pra fazer futebol só com os 20 times da primeira e os 20 da série B. O futebol brasileiro é muito mais abrangente, né? Ele é muito mais... Ele é fomentado pelas extremidades. E se a gente for pensar nos campeonatos estaduais como um peso, como algumas pessoas pensam, acho que a tendência é a qualidade dos atletas piorar, porque o futebol... O futebol dos grandes centros, ele é fomentado por... Pelas extremidades. E as extremidades são aquecidas, né? Pelos estaduais. E a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande pra avaliar. Eu sei que é difícil, sei que é ruim, sei que não dá pra jogar tudo. Tem que ter uma sensibilidade muito grande pra poder avaliar e dar o valor necessário pros campeonatos estaduais, porque são 30 mil jogadores de futebol no Brasil hoje. Caramba, gente pra cacete. E o pessoal pega Neymar, Gabigol, fala, pô, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo multimilionário, né, velho? Só que 90% desse bonde aí são salários aí de trabalhador CLT, né, irmão? A gente é um pouco de apoio, né, cara? Até se eu entendo que a gente tem que levar uma consideração que tem os times de menor expressão, de menor investimento, que só tem, às vezes, esse campeonato mais um aí no ano pra jogar. Mas assim, é como... E se os jogadores titulares das equipes grandes não jogam, a TV não bota dinheiro. Se a TV não bota dinheiro, os caras não têm dinheiro pra fazer o campeonato. Se os caras não têm dinheiro pra fazer o campeonato, os jogadores que vão ser colocados naquele campeonato nas equipes menores, vão ter a qualidade menor. Nisso, eles vão diminuir o staff, porque é o ecossistema. As ramificações vão perdendo força e o desemprego vai aumentando. E quem perde com isso é o futebol. Ah, Fernando, eu acabei de falar uma coisa aqui pra vocês e tô fazendo um contraponto e tô me contradizendo. Tem solução? Não tem. Eu já discuti isso há dez anos com um monte de gente que já bate o papo, já fala disso. Não sei da solução. Não tenho mesmo. Eu só sei que acabar com as estaduais pode ser que cause um mal irreversível pro futebol. Pode ser. Não tenho certeza. Eu não sou o dono da verdade e nem posso adivinhar o futuro. Mas, pelo histórico que a gente vê, muitos dos times principais são fomentados por esses meninos que vêm das equipes pequenas. Às vezes, não vêm no profissional, mas vêm na base. Às vezes, jogam o Madureira e o Flamengo. O moleque do Madureira se destaca, vem pro Flamengo e se torna ídolo no Flamengo, como aconteceu com tantos. Sim. E acabar com essas equipes, com esses campeonatos estaduais, pode acabar atrapalhando esse celeiro de craques que é o futebol brasileiro. Até pra liberar o Fernandão, porque ele tá cheio de coisa lá. Fernandão, agora que nem é mais Fernandão, né? Fernandão do Storycast, né? Se chamar só de Fernandão, ele nem olha. Fala Storycast, ele olha na rua, né? Pô, cara, na moral, Fernandão, ó, vou deixar tu me sacanear. Fernandão, Zoião, Jack, quem me chama dessas paradas aí? Não, Jack, Jack é Padre Miguel. Jack é Padre Miguel. Jack da rua aí, é isso aí. É, rua aí que já me bateram. O Anderson lá me falou, ó, meu irmão, eu fui criado com ele, mas pode chamar de Jack, até esqueci. Eu tinha que te falar isso. Jack da rua aí. Jack da rua aí. Bento Ribeiro agora, Bento Ribeiro agora, a tropa tá usando esse óculos vermelho aqui. Se você zoar, eu tô te avisando, tu vai se ferrar que é um parceiro teu que fez parceria comigo e eu fui buscar esse óculos com ele. Muito conhecido. Eu sei onde é que tu foi buscar essa parada. Eu sei a fonte que tu foi buscar isso lá em Niterói. Eu sei onde tu foi, cara. Muito conhecido como Tchotchomeri Biruleibe. Sabe o que é, né? Tchotchomeri Biruleibe. Eu sei, eu sei. Já pediu pra ele escrever Tchotchomeri com você? Grande Jean, Arnaldo Gonçalves, aproveitar pra saudar mais uma vez. Pagabundo ver aqui, falar com a gente pegar óculos e não ver aqui em casa, aqui pertinho. Porra, não me convidou a vontade de ser contado. Vamos me chamar, porra. O Alain só vai se tu disser que tem um rango. É, é, é. Vem aqui. Porra, vou aí pra mim. Pra beber água, bebe na rua, cara. Alain, tô com uma cerveja aqui na geladeira. Agora, agora, agora. Sai daqui. Tu vê que ele fica abenado no barulho, né? Tu mexeu no café e escutou o barulho de café. Tu imagina estar no baratinho. Pô, não. Ouvida de tuberculoso mesmo, compadre. Você vive pra comer, você come pra viver, filho. Eu vivo pra viver, filho. A parada é a seguinte. A parada é a seguinte. Vou fazer uma pergunta leve pra poder não espantar o Fernando, senão ele não volta mais. E a última eu vou botar pra torar, filho. Se prepara aí, senta aí. Pra te liberar. Pra te liberar. Irmão, irmão, depois que eu faço o lanche. Entrevistas aí. Essas paradas aqui. Hoje a galera reclama da imprensa, mas a imprensa hoje é mais calma, mais tranquila, tá? Não, você agora tá se vingando. Você tá se vingando. Eu tô notando o veneno escorrendo aqui. Que ele apresentando lá o Storycast, ele só manda a pergunta cabeluda pros malucos lá, mané. Nada. Ele não tem perdão, não. A dele, ele quer a molhezinha, mas ele bota pra torar nos malucos que vai lá no Storycast. Eu tô ligado já. Eu gosto. Eu gosto de perguntas. Eu gosto de dar parada vera. Pode vir, pô. Pode vir. Porque aqui não tem conversa, não, pô. E depois que começou com o negócio de Storycast, deixou o Barbinha crescer, falou, Alan, porque agora eu tô viajando muito, tô indo parar. Eu falei, que isso, velho? Porra. O cara, porra. Meu Deus do céu. Vamos lá. Minha mulher não deixa eu viajar muito, não, pô. Deixa não, né? Tu não leva ela também, mas vacilão, que aí sozinho tem que levar pra mim. Tá travando, pô. Tá com tanto dinheiro que ele só não tá pagando a internet. Tá travando de vez em quando. Mas deixa isso quieto. Deixa isso pra depois. Aquele miau net lá do recreio dos bandeirantes lá. Mas vamos lá. Expectativa para as finais. Copa do Brasil, tu pode falar com a propriedade do cacete, velho. O Flamengo, o Corinthians, às vezes dois jogos, né? E a final contra outro macaco velho que tu conhece pra cacete, que é Luiz Felipe Scolari, né, velho? Joga na grama natural, não joga na sintética contra o Atlético Paranense. É um ponto, de repente, favorável. Mas tem o Luiz Felipe lá que é a raposa velha, né, velho? Como é que tá a expectativa? Vamos falar do primeiro jogo, da final de um jogo só, que é mais objetivo. Cara, beleza. A galera tá falando que o Atlético vai jogar no campo de grama natural. Beleza. Mas o Atlético joga no campo de grama natural 21 jogos. 21 jogos? Não, mentira. 19, 19. 17, 17. Porque o Palmeiras também é... Ah, é verdade, verdade. O Palmeiras também tem. Allianz Parque. O Allianz. E vence os jogos. O campo pode fazer essa diferença. O Flamengo foi lá e ganhou. Sabe? Não tem mais essa discrepância tão grande quanto tinha no início, logo quando começou. Até porque o próprio Maracanã, o próprio Maracanã hoje é híbrido, né? É. Tem uma mistureba ali também, né? O negócio é que o jogo é muito duro. O jogo é muito duro fisicamente. O jogo é muito mais físico e psicológico do que técnico. Claro que a técnica vai resolver, provavelmente. E o Flamengo tem uma equipe mais técnica. Mas o jogo é muito duro fisicamente e psicologicamente. Há visto que a gente tem que lembrar do primeiro jogo no Maracanã da Copa do Brasil. Que o Fernandinho, ele conseguiu, faz parte do jogo. Eu gosto do Fernandinho jogando, gosto do jogo dele. Ele conseguiu irritar o Gabriel. Na minha opinião, era para o Gabriel ter sido suspenso. Era para ele ter sido expulso naquele lance. Claro que é interpretativo. Não estou julgando se está certo ou errado. É uma opinião minha, particular. Ele conseguiu tirar o Gabriel um pouco. O Arrascaeta teve uma entrada. A gente tem que entender os jogadores, a equipe. O Dorival tem certeza de estar fazendo esse trabalho. Ele é um cara muito inteligente. E a parada é muito mais psicológica. Se o Flamengo estiver concentrado no jogo e fazer a sua função em jogar futebol, a tendência é que consiga a vitória e consiga ser campeão. Mas se perder essa parte psicológica, se não se controlar emocionalmente, é aí que o Atlético pode ter um pouco de vantagem nesse jogo. Mas eu acredito que o Flamengo leve os dois campeonatos. Contra o Corinthians é um jogo mais igual. Por quê? Porque tem jogadores que tem condições de desequilibrar a altura que o Flamengo tem. de jogadores não. Tem o Renato. Se o Renato estiver inspirado e o Flamengo não for combativo quando perder a bola, porque a grande parada é o contra-ataque. O Flamengo vai ter a bola. A tendência é o Flamengo ter a bola, até pelos jogadores que têm, por não ter essa característica de contra-ataque. Quem puxa contra-ataque no Flamengo hoje na equipe das Copas é Rodinei e Gabriel. São os caras que têm mais velocidade para fazer esse serviço. o Flamengo o que ele faz? Ele rouba a bola e cadencia o jogo, espreme o adversário e cria, girando a bola de um lado para o outro, jogando muito mais por dentro, que é uma equipe que joga muito por dentro nessa tabela quando se aproximam Gabriel, Everton Ribeiro, Arrascaete, Pedro, com essa parede do Pedro sempre muito bem feita e essas penetrações, essas aberturas de espaço e penetrações. Quando o Flamengo perde essa bola e não é combativo, é aí que o Corinthians quer que a bola chegue no pé do Renato para ele iniciar os lados do campo com o Adson, com o menino do cabelo amarelo que eu esqueci o nome, até gosto dele como jogador, e o Yuri Alberto, que são três caras muito velozes. Se o Flamengo não estiver bem postado ou recuperar a bola ou fazer a falta lá na frente, vai ter problemas contra o Corinthians, principalmente se a bola está aí no pé do Renato. É, tem jogadores ali como o Duque Heróis, como o próprio Mosquito ali que são chatos, são jogadores também muito voluntariosos, se movimentam demais e tem o Vitor Pereira que não é bobo, é um cara que traz o Corinthians numa crescente e o Renato Augusto dando essa liberdade para o Renato, o Renato está orquestrando aquilo ali e realmente o perigo hoje se chama Renato Augusto e o Yuri Alberto que não perde gol. Gustavo Mosquito tem muita atenção com esse moleque também, é muito ensaboado, ele é liso, além de rápido, ele é dribulador, é um cara ruim de marcar. Característico, o Flamengo vai ter a bola, isso é fato. O Corinthians vai tentar ter a bola um pouco? Vai tentar, mas característico é o Flamengo ter a bola, empurrar o Corinthians, só que se perder a bola tem que estar atento no pé de pressão, como a galera gosta de... Vamos falar no pé de pressão, para ter mais amplitude, tem que ter amplitude, é verdade, o Flamengo vai ter uma amplitude grande com o Rodinei de um lado e quem quer que seja do outro pode ser o Felipe, pode ser o próprio Arrascaeta que caia por ali, o Flamengo tendo essa amplitude e esse ataque é no espaço, isso com a bola no pé, só que quando perder tem que ter agressividade, tem que ter intensidade, se não tiver essa intensidade ali, vai ter problemas no contra-ataque contra o Corinthians com certeza. A gente está falando rapidinho de uma competição que é muito traiçoeira, se você pegar 2019, o River Plate dominou basicamente o Flamengo o jogo inteiro, o Flamengo não fez uma bela apresentação em 2019 e se sagrou campeão com dois lances ali no final do jogo. E o Palmeiras e o Flamengo, no ano passado, o Flamengo fez uma partida muito mais abrangente do que o Palmeiras e perdeu num detalhe, então o fator concentração numa final de um jogo só, principalmente tendo do outro lado, jogadores como o Fernandinho, que tem um nível de concentração muito forte, é um cara muito equilibrado e é um cara que é dominante, ele conquista território dentro de campo, se deixar daqui a pouco ele está apitando, o hábito não volta no segundo tempo e ele está apitando. E o Filipão, não parece não, Fernando, mas é um fator preponderante, porque o Filipão é muito macaco velho em decisões, ele sabe o que falar, eles podem chegar ali e falar, eu nunca pedi isso na minha vida, mas hoje eu estou pedindo que vocês salvem a minha carreira de um modo geral, eu quero me despedir com esse título, dê a vida por mim, essas coisas de vestiário com aquela energia, pode fazer com que os caras se doem ali 200% ali, então o Flamengo tem que vir para jogar futebol, tem que entrar ali esquecendo aquele velho exemplo do carro, tem um vidro enorme na frente, mas o retrovisor é pequeno, o que já passou é muito menor do que o que está por vir, então pensar para frente, eu não quero saber de jogador que o que já conquistou pelo Flamengo é conquistar, conquistar agora que é o que vai fazer de fato a diferença, até porque essa geração tem nove títulos conquistados e nove títulos perdidos, 2022, ou melhor, o mês de outubro de 2022 determina se nós temos uma geração que conquista na sua maioria dos títulos ou se é uma geração que chega, que tem muita diferença nisso e eu acho que pode ser um fator preponderante. Antônio, manda rapidinho aí que eu quero perguntar só para o Fernando, ele já vai pegar, eu quero que você fale do Storycast, Fernando, dentro do seu tempo aí, tá? Eu sei que você está corrido e só me fala por quê, na sua ótica, lógico, se é que você tem essa resposta, que no ano 2000 nós formamos, talvez, na minha opinião, um dos melhores times que o Flamengo teve com muita gente boa naquele time e o Flamengo não conseguiu chegar nas principais competições foi um... Você vai até citar nomes aí, era um time que em todas as posições nós tínhamos muitas opções de gente boa, era um time que tinha tudo para chegar porque que não aconteceu. Mas vai lá, Antônio, faz a tua pergunta para o Fernando rapidinho aí, até para a gente adiantar o Fernando. Na verdade, são duas, umas que todo mundo gostaria de saber e uma particular. é mais difícil hoje, você acha, para o atacante ou para o zagueiro, essa coisa de o campo ser mais reduzido, a ocupação do espaço é maior, você não tem, por exemplo, saindo a bola, você é jogador de defesa, tu não tem mais aquele tempo de errar, é tudo muito curto ali. Em contrapartida, para o atacante é mais difícil de penetrar nas defesas. E a outra coisa seria, se você também pensa nesse fato, você falou do Corinthians como a gente vai ter posse de bola, vai propor o jogo, eu preferia o Fluminense, um jogo que acho que encaixa mais, porque talvez, se a gente não está com um bom histórico aí, mas talvez a gente conseguisse jogar mais, porque o Fluminense joga e permite jogar. Vamos lá, eu acho que é sempre mais difícil, independentemente dos espaços, para quem constrói. Construir é sempre mais difícil. a gente pode fazer uma analogia com relação a um prédio. Um prédio chega ali, tu pega três tratores, derruba, destruiu, é mais simples. Construir, tem que ter uma elaboração mais fina, mais organizada. Para o zagueiro, hoje o zagueiro está mais protegido, ele tem as linhas mais próximas, a cobertura está mais próxima. Acho que para o atacante está mais difícil jogar no futebol moderno de hoje. E com relação ao... falou o que? Foi do Corinthians, né? Foi do Fluminense. O Fluminense. Olha, jogar contra o Fluminense é muito difícil, porque o Fluminense... Todo jogo tu quer a bola, e o Fluminense fica com a bola muito bem. Jogar contra o Fluminense é muito difícil, não é tão simples assim. Eu acho que contra o Corinthians é um jogo mais dentro das características do Flamengo. isso não quer dizer que o Flamengo vá vencer e tem... Eu acho que o favorito é do Flamengo pela equipe que tem. Não dá pra... Eu sou um cara que gosta de dar responsabilidade pra quem eu acho que ela tem. E essa é a responsabilidade do Flamengo. O Flamengo é uma equipe que tem os melhores jogadores, que tem um retrospecto melhor, vem num momento bom, e o Flamengo é o favorito pro jogo. E a equipe que assume essa responsabilidade faça por onde dentro do campo. Vencer ou perder já é outra coisa. Acho que essa é a parada dentro do que eu acredito. E com relação ao time de 2000, cara, o Flamengo tinha uma equipe incrível pra época, só que não tinha organização. Era um clube desorganizado, passava por um momento financeiro conturbadíssimo. Os caras vieram por causa de uma promessa de uma empresa, que a empresa entrou, acho que botou 80, o Flamengo saiu devendo 120. Enfim, a gente sabia muito pouco disso, mas era um time incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer caras e jogar do lado, de receber uma assistência do Denilson, que na época era um dos melhores atacantes do mundo. Ele veio do Betis a preço de ouro, emprestado pro Flamengo. teve o Denilson, teve o Alex, teve o Vampeta, o Vampeta chegou depois, mas, por exemplo, o Gamarra, o Moza... Foi 2000 também, não foi? Não, o Vampeta é 2002. Foi 2002. O Moza que chegou, o Moza veio do Curitiba, não é isso? O Moza, o Edilson, poxa, ainda... E a nossa geração era uma geração de muito boa qualidade, né? Pô, o Juan, o Reinaldo, o Imperador subindo, o Alessandro, que era contestadíssimo pela torcida, mas, pô, foi o cara que teve a carreira que teve, não tem o que dizer da carreira do Alessandro. O Rocha, que foi muito bem quando esteve, ainda tinha Tirson nesse time, o Cássio que estava subindo, enfim, Leandro Asla, o Beto chegou depois. Porra, que time, né, velho? Que elenco, né? Depois ele saiu e voltou. Que elenco, né? Porra, o Edilson estava lá também. Porra, cara, o time era... E participar disso tudo, tinha o Klemmer no gol, o Klemmer era titular no início, o Júlio tomou a posição logo depois. Caramba. Muito, muito legal. O Klemmer lembra um pouquinho o Santos, eu estava pensando nisso, na serenidade. Na serenidade, né? Não, o Klemmer nem era tranquilo não, maluco. Você estava confundindo o Klemmer. É. Ah, caralho, mano. Não, o Klemmer... Na expressão dele. Eu acho que fisicamente, eu até concordo contigo, né? Assim, o rosto... O Klemmer era mais largão, mais forte, mas eu acho que o rosto lembra um pouco. Mas... Eu digo na expressão de... Ele poderia não ser assim, podia ser pilhado, mas eu acho que ele passava um pouco de serenidade... Eu acho que o Santos lembra muito, o Santos lembra... O melhor, o Céu, o Santos lembra muito o Tafarel, cara. Tafarel, o Raul Plasman, aquela serenidade. O Dida, boa, de não pular em qualquer bola. Mas vamos lá, Fernandão, a galera... Tá aí, o link tá fixado aí no chat, tá? Só lembrando desse negócio de comparar, Antônio, mas uma vez o cara me chegou aqui e falou pra mim que eu parecia com o Fernando. Eu tô sem falar com esse cara até hoje. Esse bagulho de comparar não é legal não, mano. Porra, porque só olhar é legal. Tá, tu vê, Antônio, eu nem lembrava disso e ele nunca esqueceu. Ele nunca esqueceu disso. Foi traumático. Ele até gravou. Não, não falo com o cara até hoje. Deu dinheiro pro cara. Porra, bem grandeira. Deu dinheiro pro cara, tá, porra, agradece o cara até hoje. E o cara virou amigo do Fernando. O cara do 92. Alan Beck? O Fernando, ele tava falando isso aí, mas ele tava com a barba feita, né? Aí, do nada, semana passada, eu falei, pô, Alan, vai fazer a barba? Não, não, tô com um projeto aí. Deixa a barba feita um pouquinho. Tava planejado isso aí. Acho legal a inveja, a inveja, a inveja, filho. Mata alma. Como é que é? A inveja nunca é plena, mata alma e envenena, como dizia a Chaves. Caraca, sai da escola, maluco, é da escola. Fernando, a galera quer saber, essa história de Storycast, isso é conversa piada, tá rolando mesmo, como é que tá essa parada? O pessoal já pode ir lá se inscrever ou tem que pagar alguma coisa? Pô, Alan, eu te agradeço, você tá sempre lembrando de mim, sempre me dando ideias, porra, tu é um cara que a gente se conheceu na pandemia, a gente se viu pessoalmente duas ou três vezes, mas é como se a gente se conhecesse há muito tempo, irmão, te agradeço pelo cair de sempre, e por estar sempre, falando do Storycast, o Storycast é um projeto que eu comecei, junto com o meu sócio, no trabalho de agenciamento de atletas, que eu trabalho com atletas, gestão de carreiras, em contar histórias, irmão, contar histórias, contar a construção do ser humano por trás daquele profissional, seja ele jogador de futebol, seja ele ator, cantor, e mostrar para o público dele e para o nosso lá do Storycast, para o seu também, né, cara, eu sei que você gosta de samba, de música, futebol, futebol você gosta, jogava bem lá em Bento Ribeiro, mas gosta mais do que jogava, fala sério, fala pra mim. Não, não, jogava bem não, isso é uma heresia, você está cometendo uma heresia com o futebol, jogava bem não, eu era muito diferenciado, e estou voltando a malhar, o Coringa me chamou para jogar o futebol no recreio, me desafiou, o Coringa que vemos e convém, joga porra nenhuma o Coringa, aquele futebol do Atiço lá, aquele futebol do Atiço, ele falou, Alan, grava para mim meus melhores momentos, aí depois veio me pedir momentos, não tinha nenhum, não pegou na bola, filho? Eu vou ter que defender o cara, não, tem que defender a culpa, a culpa é do Zé. Zé Roberto não paga a bola para ninguém, Zé Roberto está arrumando a bola para ninguém. Quando tiver esse futebol no recreio, pelo amor de Deus, me avise, que eu desmarco qualquer compromisso para ir lá, pode, por favor, me avise. Você está me ameaçando? Não, eu quero ver, quero participar, não quer? 80 mil me vai lá, eu não reclamava, eu vou estar lá para te ver. Bora, tem que ter a humildade de tomar caneta sem querer levantar os outros, filho, no futebol você levantou o Vegetta lá, filho. Faz parte do jogo. Não, você deu porrada no Vegetta, isso é sacanagem. Faz parte do jogo. E tu quase arrancou a perna do Paulinho Gogó, cara, tu é maluco. Paulinho Gogó, melhor comerciante. Ele não precisa, ele não precisa da perna para trabalhar, pode ficar tranquilo. pô, o bicho pode deixar dar de uma minhoca, até maluco. Cara, eu agradeço para caramba. E o Storycast é isso, contar a história das pessoas, mostrar quem é o ser humano por trás do ídolo, e está sendo muito legal, estou aprendendo para caramba, todo episódio eu aprendo muito com a história das pessoas, com tudo que essas pessoas passaram para chegar até aí. E é legal você também, um dia aqui, pô, conta para a galera, pô, como é que, a galera já sabe aqui como é que você desenvolveu o teu canal, como é que tu chegou até onde tu está hoje, pô. Mas eu acho que eu nunca, acho que eu nunca contei, nunca contei aqui não, acho que eu nunca contei não, acho que mais qualquer hora dessas, o Fernando conhece, o Fernando conhece a tua história. Eu conheço, então fala isso, porque sabe por quê? Porque tu vai trazer a galera muito mais para perto de você, porque é muito, eu chegar aqui agora, liga o YouTube e veja, pô, caraca, o Alan está aqui, pô, maneiro, pô, essa estrutura toda, é parceiro, e quando a internet caía, e quando o microfone falhava, e quando... Eu falei, a primeira vez que o Fernando participou aqui, tinha duas pessoas assistindo, eu felizão, falei, caraca, tem duas pessoas, ele não, minha esposa e minha tia, falei, puta merda, eu estou animado, achando que eles andam se forra. É, é gente, e a internet, a escala que a internet dá para a gente hoje, a gente acaba não valorizando dez, quinze, cinco pessoas, né, que estão com a gente. E é bom a gente falar isso para a galera, lembrar disso, porque até a gente mesmo esquece, né, dentro da dinâmica que é a vida, a dinâmica que é o dia a dia, a gente esquece, às vezes, de algumas coisas tão interessantes, importantes, que nos fizeram ser como somos hoje e nos trouxeram até aqui. E é isso que a gente faz lá no Storycast, eu convido todo mundo para ir lá, é Storycast com I, já que tu botou o link aí, clica no link, vai lá dar uma olhada, mas só depois de acabar aqui, porque o conteúdo aqui é muito, muito legal e sempre que eu posso. E o Alan me convida, né, porque às vezes ele esquece de mim. Para de ser conversa afiada, bicho, eu estou aqui. E antes de entrar, eu demorei para entrar porque eu estava lá no Instagram gravando um vídeo para chamar a galera para vir para cá, tá? Você me deu uma boa ideia, cara, eu vou ter que contar a minha história, para a galera, porque muita gente acha que eu fui jogador de futebol ou modelo, não fui, juro, eu comecei de outra forma. Depende do modelo que tu foi, né, brother? Esse modelo de funerária? Não falei nada. Entendi. Não falei nada. Fábio, Fábio está no chat aí, só para te dar uma ideia, tá, irmão? Vai te catar, vai se encerrar, tá, irmão? Zumba na cadeia, você vai fazer zumba. Aí o Vécio é Machado. Tu dançava zumba? É legal, cara. Porra, Fernando, tu dançava lamba aeróbica, Fernando, e Padre Miguel, todo mundo sabe. Lamba aeróbica não, dançava lambada, dançava lambada, com o dela moleque, lembra, não? Agora que entregou. Não, eu não sei desse tempo. Eu sou do MC Coringa para cá, velho. Meu amigo é o Coringa, Beto Barbosa. Que porra é? Beto Barbosa, não. Porra, eu estava na escola. Não, velho. Tempo que você já era profissional de futebol, porra, eu era dente de leite, velho. Tá maluco, eu era garoto ainda. O Vécio e Machado puxa saco? Puxa saco, o Vécio e Machado? Puxa saco. O pessoal me sacaneia. Aí o Fernando vem aqui e fica todo... É que é muito prazer que expresso, olha isso, parece até uma nota presidencial. É muito prazer que expresso minha satisfação em fazer parte desse canal. Conversa, é conversa. Fernando, você foi um ícone de dedicação. É o que, garoto? Gostei dessa frase. Gostei dessa frase. Ele tem razão, concordo com ele. E aí, Antônio, você foi sacana, não entendi. Parceiro, eu entrava na arena, na arena ali. Vai te encerrar também, o Vécio e Machado. Vai te encerrar também. Na arena, inspiração é facultativo. Pode ser que venha ou não, mas a transpiração era sempre, irmão. E ele tem razão. Valeu, velho. Pô, tá comigo. Depois, depois manda o nome dele aí que eu vou dar uma ligada pra ele. Ah, Pix, né? Ah, entendi. Eu sabia que tava rolando Pix, velho. Impossível. Eu sabia que tava rolando Pix. Um cambada de vagabundo no chat. Então, tem mais. Não se escreve nada de Storycast mais não que eu fiquei puro. Não se escreve mais porra. Você já reparou que o Verson nunca apareceu? Ninguém sabe a cara dele? É um perfil fake do Fernando. É o Mr. M, velho. Isso é Mr. M, velho. Isso aí deve ser... Caraca, essa foi boa. Essa foi boa. Eu nunca pensei nisso, cara. Vai fazer uns 200 mil perfis fake. Imagina. Vai vir porra. É, vai ficar... Pelo menos visualização vai ter pra caraca na live. Aproveita, bota os 200 pra vir a live aqui, mano. Pra dar moral. Não, claro, porra. Claro, tem que comprar 200 computadores, né? Pô, mas, Alain, obrigado como sempre, irmão. Antônio, foi um prazer. Desculpe alguma brincadeira aí que eu e Alain a gente já perdeu o respeito e a vergonha já faz tempo. É. Inclusive, tá pra sair aquele chope já tem ano, né, velho? Aquele chope que parece até perna de cobra, né, velho? É verdade, verdade. Eu já fui no Jean, já fui no Jean e nosso chope não saiu. Até Jean, velho. Que é o mais sério, que é o mais conversinha. Porra, saiu e contigo não saiu, velho. Mas valeu, meu irmão. Cara, te agradeço aí muito, tá, irmão? Beijo no coração aí. Vou continuar falando aqui. Agora, agora. Ele falou que não é agora, não. Agora não, Maoba. Vai lá agora, agora. Abre uma aba aí. Vota o link aí. Vota o link aí. Storycast, cara. Eu sou inscrito no Nação Urubu porra, há 300 anos. Pô, sério, mano. É a mesma pegada. É a mesma pegada. O podcast lá. Eu tô falando pra vocês, não é porque o Fernando é meu amigo, não, velho. É porque a parada é maneira pra quem é flamenguista. Pra quem gosta de futebol de um modo geral. É maneiro. As entrevistas são boas, cara. São maneiras. Apesar de ser desprovido de beleza, ele tem uma competência muito boa pra entrevistar. Muito legal. O teu parceiro lá, que eu esqueci o nome, teu parceiro lá, qual o nome dele? Anselmo. Anselmo Paiva. Grande Anselmo Paiva. Fera brava também lá. Aquele ali é fera de barra. Engraçado pra caramba. Que duraça. Conversinha também pra caramba. Ele é bravo. Aquele ali é bravo, mano. Casou certinho. Casou certinho. Vai lá. Tem alguns episódios ali, porra, como todo canal, né? Tem uns ali que eu preferi muito. Eu falei, porra, eu já assisti umas duas vezes. Que maneiro assim e tal. Que são até bem engraçados. que perde a razão da parada. Começa tudo daqui a pouco e deslancha. Ah, ali eu começo a fazer tudo. É, cara. Não tem jeito. Não tem jeito. Até porque é a personalidade da gente. A gente gosta de resenha boa, gosta de dar risada. Porque sorrir é muito melhor do que chorar, né, Bras? E é legal, posso falar assim, eu assisti várias vezes, é interessante. Não é só Flamengo, não é só artista, não é só jogador, não é só uma pessoa pública. É assim, é o ser humano que tem por trás das pessoas. Às vezes a gente tem uma ideia, pô, a gente olha pro Fernando aqui, ah, porra, o jogador, mas tem uma família, tem um filho, tem uma história de vida ali. Tem aquele suor até chegar ali, pô, batalhou pra chegar na posição que chegou. Nada foi de graça, né? E o Alain viu, sabe um pouquinho de como é que foi. Foi difícil, né, Gumbá? Porra, brava. E passa assim pelo StoryCast, a gente tem a oportunidade de ver como funciona assim, os bastidores da vida da pessoa até chegar ali naquele nível. Só que tem uma parada, só que tem uma parada. Esse negócio de ser humano atrás das pessoas, tem um ser humano atrás do Fernando, atrás de mim, não tem ser humano nenhum, não, velho. E Caipira do Mengão, notei que o Alain emagreceu, deve ter emagrecido aos 150 gramas, vai te catar também, tá, Caipira do Mengão? Vai se ferrar você, você vai se ferrar bem, tá, mano? Fernandão, tamo junto, irmão. Valeu. Obrigado aí. Valeu, galera. Forte abraço, desculpa aí te tirar da tua rotina, mas é importante... Nada, 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 nada. O meu amanhã ficou mais feliz aqui com você, gente. Obrigado mesmo. Valeu, Tony, valeu, rapaziada. Tamo junto. Beijo, Alain. Tamo junto, querido. Valeu, beijão no coração, irmão. StoryCast, hein, gente. StoryCast do Fernandão. Vamos lá se inscrever. Eu vou tirar isso aqui pra não espantar o povo. O povo vai começar a sair, gente. Que isso. Sai um feio, entra outro, é substituição. Porra, vou dar uma pessoa bonita aqui, porra, peraí. Caramba. Mas vamos lá. Fernandão, nosso zagueirão aí, né, grande... Vamos lá, vamos continuar aqui, Antônio. Flamengo Internacional amanhã, 5 do 10, 5 de outubro, às 21h30, no Maracanã. Antônio, o que que te lembra esse árbitro, Antônio? Flávio Rodrigues de Souza, o paulista Flávio, aquele bonitinho, né, que você falou que achava ele bonitinho de cabelinho em partidinho. Esse infeliz apitou algum jogo que você lembra recentemente, Antônio, do Flamengo? O que que você acha? O pior não é apitar jogo recente, que o que me incomoda mais não é isso, é que só tem duas federações, quer dizer, uma confederação e uma federação. Só existe CBF e Federação Paulista. Não consigo, cara, entender quando... Quando não é Daronco e o Hilton Pereira Sampaio, parece que é a Federação Paulista que apita o Campeonato Brasileiro, cara. É impressionante. Mas a gente não pode nem ficar falando muito disso, né, senão vamos falar ah, o Flamengo é ajudado, não sei o que. Tô vendo aí como é que a gente é ajudado aí. Pô, é impressionante. É brincadeira. 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 Brincadeira da CBF botar o Flávio Rodrigo de Souza pra apitar esse jogo. Brincadeira. É inadmissível fazer isso, cara. Esse cara Paulista que acabou de destruir o Clássico aí. Esse cara aí que fez aquele desastre todo no Fla-Flo, não é ele, Antônio? Nesse infeliz aí. Flávio Rodrigo de Souza. Cara, é brincadeira e outra, cara. O Flamengo não correr atrás disso, velho. O Flamengo tem que ver isso. Tá de sacanagem depois de tudo que o cara fez. Não vai adiantar. Quem foi do Fla-Flo? Foi o Clássico ou foi ele? Eu tô em dúvida agora. Não, no Fla-Flo foi o Clávio. Foi o Clássico. Esse Flávio Rodrigo de Souza também envolvido no montão de polêmica. Foi tudo depois. Supostamente pediu desculpa. É brincadeira botar esse paulista aí pra apitar o jogo do Flamengo. Mas, vamos jogar contra tudo contra todos. Seguir nessa rotina, né? Até porque, tomara que eles tenham um bom senso e botem um hábito imparcial pra apitar a Copa do Brasil pelo menos às finais, né? Um hábito imparcial pelo amor de Deus. Pegar um retrospecto aqui, Antônio. Flamengo contra Gaúchos de 2019 a 2022. São 22 jogos. 12 vitórias do Flamengo 5 empates 5 derrotas lembrando que amanhã a gente enfrenta um Gaúcho o Internacional de Porto Alegre. Alan, mas qual é o retrospecto contra o Inter, Alan? Esse time dessa geração de 2019 a 2022. Flamengo Internacional 19 a 22 9 jogos 4 vitórias 2 empates e 3 derrotas 14 gols marcados e 15 gols sofridos. É isso mesmo, cara? Caramba! Sofreu mais gols? É porque tiveram algumas goleadas, né? Como, por exemplo, aquela do Yuri Alberto, né? Que meteu um hat-trick no Flamengo. O jogo do primeiro turno se eu não me engano foi 3 a 1, não foi isso? 3 a 1? Então, são muitos gols mesmo que o Flamengo sofreu contra o Internacional. A goleada, acho que meteu não sei se ele meteu 4 agora eu não tô nem... Tô com dúvida se ele meteu 4. Eu acho que foi um hat-trick, né? Eu acho, mas vamos lá. O Flamengo vai jogar com o time titular contra o Internacional, tá? O Dorival já optou vai botar o que tem de melhor contra o Cuiabá o Flamengo já começa a botar um time alternativo já pensando na próxima semana o primeiro jogo da final dia 12 primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Corinthians, beleza? E o detalhe importante pro jogo de amanhã nosso amigo Bruno Lemos já tinha trazido a informação cedo aqui o Bruno Lemos sempre muito antenado aproveito pra saudar meus amigos do canal Flalusquinho canal que eu curto muito que gosto muito lá da tropa lá Internacional terá os desfalques de Gabriel e Johnny, né? Os dois não jogarão devem entrar com Edenilson e Lisieiro o Mano deve optar Como é que você vê esse duelo de amanhã, Antônio? Mano Menezes versus Dorival Flamengo versus Internacional no Maracanã É, cara E outro, Antônio? E outro, Antônio? Palmeiras já é campeão brasileiro? Cara, tá quase lá mas é futebol é uma coisa complicada o Rogério Senni já era campeão também com o Flamengo e fez tudo pra perder no final a gente ainda correu o risco aí sorte que o nosso goleirão Cassio aí fechou o gol Cassio excelente goleiro que o Flamengo teve aí então o Inter foi incompetente ali de não ganhar mas estava fazendo de tudo pra perder então sim, tem tudo tá na mão do Palmeiras ali 99% de chance só depende dele e eles estão fazendo por onde mas o futebol não tem lógica a gente sabe que não tem lógica e nessa esse duelo aí de Mano Meníces com Dorival é é um duelo interessante alguém até comentou no chat aí que o o Mano pratica um futebol lá no no Inter parecido um pouco com o futebol do Corinthians né o Vitor Terreno que de repente podia até servir de parâmetro é eu acho hoje o time do do Internacional não é tão forte quanto os times anteriores não botar assim tecnicamente mas é um time arrumado o Mano conseguiu dar uma roupagem nova ali no Inter não vai ser um jogo fácil não mas eu acredito muito que esse time principal aí seria o time das Copas aí o time jogando contra o Inter eu acho que a gente tem boas chances de ganhar eu não sei agora até que ponto que o pessoal vai entrar com aquele gás né muito se fala aí agora de os principais jogadores de repente tirarem o pé um pouco desacelerar um pouco com medo de alguma contusão que além de finais né a gente tá falando de um ano de Copa do Mundo então é muito difícil a gente cravar ali tá dentro do coração da cabeça dos jogadores pra definir isso se realmente vão jogar com tudo mas eu vejo o Flamengo até pelo elenco em si não vou dizer pela fase não mas pelo elenco um time que tem totais condições de ganhar essa partida é Flamengo hoje o Flamengo sofre de três síndromes a primeira é da galera que já tá com a cabeça que pode ser vendida tal tipo o João Gomes essa garotada aí tem recebido proposta o próprio Rodinei já tá pensando também né tem que ter o desafio do Flamengo hoje é manter esse foco né outros que estão pensando na Copa do Mundo o Santos por exemplo ele não desistiu o Gabigol não desistiu o próprio Neto tava pedindo o Gabigol na seleção Neto pediu o Renato Augusto Dudu e o Gabigol na seleção né até e aí tem Pedro tem Everton Ribeiro tem Arrascaeta tem Varela esses caras tudo selecionáveis cara né então é uma espécie de um desafio que o Dorival tem de colocar a cabeça desse povo não deixar né eles voarem tanto ficar ali com os pés e ir no chão ali até porque serão é pro que nós almejamos pra temporada Antônio o que interessa nesse ano de 2022 é que se limita aos próximos vinte e poucos dias são três jogos o Flamengo precisa pra estabelecer carimbar uma geração o ano de 2022 de superar o adversário por três jogos contra o Corinthians no dia 12 fora de casa né um Corinthians que vem embalando um Corinthians que vem performando um Corinthians que vem numa crescente que tem o Renato Augusto como seu ponto de equilíbrio depois vem para o Maracanã enfrentar novamente o Corinthians gente isso hoje é o que importa o Flamengo se complicou no Campeonato Brasileiro o Flamengo quando não conseguiu vencer o Palmeiras o Flamengo quando empata com o Ceará dentro de casa com o Palmeiras tendo tropeçado ali não voluntariamente mas involuntariamente jogou a toalha não dá não tem como então hoje o Palmeiras é praticamente o campeão brasileiro pra mim Alain pra você já é? já pra mim já é pra mim o Palmeiras é o campeão brasileiro pelo por tudo né é um time equilibrado é um time que só joga essa competição hoje não tem outra preocupação não tem tantos jogadores assim com a cabeça em seleções não tem e não tem tanta procura como tem o Flamengo por times europeus então o foco do Palmeiras hoje é vamos salvar a temporada ganhar esse campeonato brasileiro então vai ser muito difícil tirar isso até porque pega um adversário muito fraco em São Paulo agora que é o Coritiba a verdade tem que ser dita e pode aí somar mais três pontos né estabelecer mais ainda colocar uma mão e meia no troféu na taça do campeonato brasileiro já e aí é isso Antônio pra mim o Flamengo hoje é fazer uma espécie de uma preparação de luxo no campeonato brasileiro pra estar jogando as duas competições que é o que vale pro Flamengo pra salvar a temporada Copa do Brasil eu acho que o Flamengo tem um percentual muito grande muito grande de se sagrar campeão porque são dois jogos né você tem a oportunidade de mostrar a qualidade técnica que é muito maior do Flamengo sobre o Corinthians nesses dois jogos ele pode se dar o luxo de jogar um tempo bem outro tempo segurar um pouco mais no outro já vir mais agressivo ah vou guardar energia pro Maracanã e ser campeão se sagrar campeão da Copa do Brasil que desde 2013 a gente não conquista né a última foi com Jaime de Almeida que estaria hoje na bancada teve uma questão pessoal pra resolver e não veio por causa disso pedir desculpa a todos aí mas o Jaime é o cara tem crédito e crédito eterno aqui né e aí pega o Flamengo o Flamengo pega o Corinthians no segundo jogo do Maracanã se sagra campeão da Copa do Brasil se Deus quiser e aí cara o desafio do mês de outubro é o dia 29 Antônio porque no dia 29 é uma é uma final que é uma interrogação gigantesca ela é tão ela é tão incógnita dessa final que até o local que vai ser realizado gera polêmica né cara a Libertadores é polêmica a Libertadores é uma competição cara é uma competição traiçoeira é uma competição muito difícil de você conquistar porque o jogo final é um jogo só em campo neutro então o time do Atlético Paranaense é um time chato de se jogar é um time que sabe se fechar então o Flamengo tem que estar extremamente concentrado para o dia 29 e aí o que vai ter de Bebum errando o número na urna no dia 30 que vai ter eleição no dia 30 você já viu a merda que isso vai dar Flamengo campeão da Libertadores caramba meu Deus do céu Flamengo campeão da Libertadores o dia seguinte tem eleição rapaz meu Deus do céu isso vai dar um merda vai dar confusão meu Deus Deus abençoe o Brasil Flamengo campeão da Copa do Brasil se Deus quiser ele dá Libertadores nesse mês de outubro mas eu confesso foco total é nessa final de Libertadores Flamengo tem que entrar muito concentrado com muita confiança com a parte física muito boa com esses jogadores ali unidos tem que cuidar sim Antônio como o Antônio falou bem pra ninguém se lesionar agora você imagina o Flamengo tem peças importantes mas tem peças fundamentais você imagina Deus me livre um Arrasca um Pedro são caras que estão fazendo a diferença na temporada e podem e devem decidir essa próxima Libertadores essa próxima final de Libertadores entre Flamengo e Atlético Paranaense então o Flamengo tem que cuidar dos seus atletas o que eu desejo a sabedoria ao Dorival Júnior pra cuidar disso tudo todas essas peculiaridades é isso Antônio hoje terça-feira quatro do dez batemos esse papo aqui com o nosso Fernandão zagueiro aqui trouxe o conhecimento prático dele no esporte no futebol convido mais uma vez a todos a conhecer o Storycast que é o podcast do Fernandão que tá muito maneiro mesmo vai lá que você vai gostar é top demais o programa lá muito legal e Antônio quero que você dê suas considerações finais e o seu palpite profético pra Flamengo internacional o Antônio que tem acertado velho na cagada mas tem na cagada o jogo do Brasil você falou tem eu que não consegui achar aí eu ia pegar o repórter e te mandar eu tenho essa mania eu tenho que vir com dados você perguntou quanto que ia ser o jogo eu falei 5x1 o pessoal falou 3x0 não sei o que eu falei 5x1 eu tinha botado o palpite de 6x1 mudei alguma coisa e veio aqui no meu ouvido não vai ser 6x1 não vai ser 5x1 e tem gravado aí não lembro disso não acho que isso é a conversa eu não lembro disso não eu vou procurar aqui vou te dar o recorte 5x1 mas a gente vai pegar um jogo aí bem bem complicado aí agora com o internacional tem toda a explicação o internacional ele ele vem com com aquele rançozinho do Flamengo lá desde aqueles aqueles últimos jogos com expulsão de Patrick o pessoal bem com os ânimos acelerados todo mundo quer ganhar o Flamengo aí vai vir vai se abrir um pouquinho vai tomar logo dor logo de cara vou chutar e 2x1 chutar não profetizar 2x1 Antônio Vidente a Amar tá falando aí grande Marcela 2x1 Flamengo contra o Inter cara eu vou falar pra você um negócio hoje fui levar a Aline no estádio você acredita sério sério eu lembrei agora na hora eu pensei falei vou falar isso lá cara porque eu vi só não filmei eu passei tinham 3 urubus em cima de uma placa de trânsito 2 de um lado e um do outro isso é o que gente me ajuda aí 2x1 ou é 3x0 ou é uma vitória 2x1 do outro tinha 2 aqui e 1 aqui na placa sério naquela vez você acertou tu foi levar a Aline no estádio o que aconteceu você viu foram 2 urubus né do lá você tirou foto e tudo Flamengo foi de 2x0 agora 2 urubus de um lado e um urubu do outro eu queria ouvir do chat enquanto você termina aí Antônio queria saber Flamengo campeão da Libertadores como você pra você do chat a pergunta Flamengo campeão da Libertadores contra o Atlético Paranense dia 29 como é que você vai votar no dia 30 fala pra mim como é que vai estar seu estado de espírito normalmente vai estar bem ah lá vou estar bem beleza vou votar uma manguaça desgraçada fala pra nós aí como é que você pretende votar no dia 30 depois do título do Mengão até porque pra votar tem que ter título né será que só Flamenguista vai poder votar no dia 30 mas complementa aí Antônio eu nas minhas considerações finais eu não podia deixar de falar disso eu sei que eu vou votar com essa camisa aqui ou uma branca não sei mas uma camisa do Flamengo só pra ter o prazer quando o mesário chegar lá e pedir o título você quer qual a Copa do Brasil Libertadores é campeonato brasileiro tem um monte então é isso agradeço eu tô achando até que o próximo presidente do Brasil vai ser o Landin cara eu fui botar eu fui botar só tinha manto sagrado na rua velho todo mundo vinculando a camisa vermelha a um candidato Bebum a camisa de trás Bebum vincularam assim que seria a camisa vermelha pra um candidato a camisa do Brasil pra outro candidato e eu tava trabalhando no domingo nela então pude ver acompanhar um pouco do movimento na rua até chegar a hora de eu votar né eu vi pouquíssimas camisas assim com essas referências camisa amarela camisa do Brasil e camisa vermelha então pela quantidade de camisas ali que eu vi nas ruas ali em questão de referência que foi do Flamengo eu tô achando que no segundo turno é bem capaz de dar rascaeta a presidente do Brasil cara acho que é só a camisa do Flamengo se for tirar pela referência das camisas na rua Antônio só pra pegar só pra pegar aqui o Wilson Ferreira botou Alain os três urubus são dois gols num tempo e um no outro três a zero dois no primeiro tempo aí a Amar botou aqui depende da posição quantos urubus está a sua esquerda quer saber mesmo um à esquerda dois à direita aí já não tô gostando desse retrospecto dessa parada aí não dessa profecia não ela quis posicionar ali o placar pelo mandante né o Jailson de Andrade eu vou votar de camisa do Flamengo o Paulo Araújo bêbado que era novidade né seu Paulo Araújo seu Manguaça Mano Silva três a zero dois no primeiro tempo mais um no segundo tempo tá aí ó mais uma projeção aí um a zero em cada partida das finais ó um a zero porra aí Flamengo é campeão de tudo com um a zero o Fábio tirando onda já tá com a nova camisa aí rosa que tá pra chegar tirou onda né Fábio tirou onda vai votar de camisa rosa Bruno Flá Alain não vou nem votar vou tá chapado eu falo que esse chat aqui é o mais manguaceiro velho de todo não tem nenhum mais só pra Marcela ficar tranquila ela falou esse negócio de esquerda e direita não tem problema não se você for filmar e tirar foto vai ficar espelhado vai ficar ao contrário e eu vou votar cravada do Flamengo manto sagrado boné do Flamengo e calça verde amarelo já revelando o voto dela não é boba não Conrado Gomes Inter 3x0 Flamengo que isso rapaz tá maluco eu fui de Flamengo Flamengo 2x1 ó eu também vou votar meu parceiro Alex Balieiro falou Flávio Basto botou 2x1 aí Balieiro também do clube de membros assim como Flávio Basto eu também fui votar com meu manto 1 de 2022 bancada chat a primeira camisa do Flamengo que ganhei foi na final da Libertadores de 81 tirou onda hein a Edna Souza um abraço pra Luana Trindade da Flá TV um grande beijão aí grande Luana excelente profissional fera brava referência da comunicação André Santana de USA Alain é 3x0 Flamengo 1 no primeiro tempo e 2 no segundo e vão ser gols de placa tá aí a projeção de André Santana aí Flávio Bastos aí domingo foi o único dia sem usar o manto rubro negro Jailson de Andrade um gol à esquerda e dois gols do lado direito 3x0 Flamengo isso é criativo né 3 urubus 3 gols do Mengão e Zé Finino o Alex não quer nem conversa negócio de urubu de esquerda de direita não quer saber essa parada não Sônia Melo quero comemorar o título da Libertadores e a vitória do meu candidato sou o Nordeste cabra da peste leleco Flamengo 3x1 no Internacional ou invadir o Nordeste seu cabra da peste 4x0 tem esse trabalho aqui no YouTube pode jogar na máquina 4x0 a Rasca Luiz tá botando aí quem quiser apostar 4x0 o Mengão ele falou que vai dar bom 3x1 pro Mengão contra o Inter a Edna botou aí o Josué like 260 gente cadê o like? cadê o like? deixa o teu joinha aí pra apoiar ajuda demais o nosso canal Jailson de Andrade fui votar de boné do Flamengo o mesário ficou olhando torto pediu um documento com foto ah moleque é isso aí se precisar de título fala que tem um montão só ir lá na gávea que ele vai ver Antônio só despedida aí da galera e vamos pra cima Alain mais uma vez muito obrigado aí pela oportunidade sabe que eu gosto tanto de estar aí participando a agenda é sempre cheia com várias pessoas aí da melhor qualidade pra participar e eu fico feliz de poder entrar nessa agenda e estar aqui com você e com o pessoal do chat principalmente que é um dos mais ativos aí do YouTube o pessoal participa mesmo bastante chega junto faz cada pergunta interessantíssima e nos ajuda às vezes a gente se perde aqui alguma informação que não tá na hora lembrando de cabeça em segundos vem um monte de gente aí colocando informação então pra eles e por eles é que esse canal existe né o foco é o Flamengo mas se essas pessoas não tivessem aí acompanhando a gente nada disso fazia sentido te ligavam pro outro ficava conversando então é muito bacana essa presença os likes poderiam ser mais mas com certeza os que estão aí são muito importantes então é isso a gente tá aí é nas vésperas aí de mais um jogo esperando aí pra dar aquele frisinho na barriga tomar aquele Danone acompanhando o jogo tudo na aquela adrenalina gostosa de ver o Flamengo jogar quero agradecer todo mundo que vê aí é por mim aí hoje aí minha irmã Cleis amiga dela meu padrinho Dilson tá aí meus amigos eu tô sempre compartilhando aí até é muito legal ver que as pessoas se interessam até uma amiga minha Carla que eu queria frisar o nome dela Tricolor mas assim é daquelas pessoas que ela gosta de futebol gosta de coisa séria né de trabalhos sérios trabalhos legais e é uma maneira a gente saber que a gente tá sendo prestigiado porque eu pelo menos sou assim né meus amigos sabem se a gente tá fazendo uma coisa que é uma porcaria não vai falar que tá legal não vai acompanhar a gente apoia dá força mas não vai até aproveitar aqui pra exaltar o Fluminense lá que teve uma atitude louvável com o nosso Chapolin né a mãe do Chapolin que tem que sofre com câncer né a Chapolin até a última vez que eu fui ao Maraca eu tava entrando ali no P10 ali no portão 10 da imprensa eu vi o Chapolin deu um abraço nele e tal ele tava esperando ali a Isabelle Costa ali que ia fazer uma matéria com ele e a camisa do Fábio goleiro do Fluminense né entregaram que a mãe dele é fã do Fábio e pô parabéns ao Fluminense pela iniciativa aí e é louvável né a rivalidade ficar dentro de campo mas do lado de fora ter esse senso de humanidade de humanização parabéns ao Fluminense fala aí Antônio desculpa é faço suas as minhas palavras né é um clube irmão com certeza assim dentro de campo acaba toda amizade é cada um pro seu lado é amigos amigos negócios à parte mas é naquilo que tange a a parceria né até na gestão do Maracanã somos parceiros e é um clube agradável né cara é um clube que tá na nossa história tá no nosso hino inclusive os Fla Flues é um Ai Jesus né então é sempre muito bom e ver que as pessoas mesmo sendo de outro torcendo por outros times vem aqui dar uma prestigiada isso é muito legal muito bacana isso valoriza não é a mim não é o Alana não valoriza o trabalho que tá sendo feito a estrutura então é realmente muito legal muito bacana então é isso um abraço aí pra todo mundo né peço que sigam aí as nossas redes quem não é inscrito aqui no canal se inscreve ativa o sininho porque às vezes a gente não tem como compartilhar da maneira que eu gostaria o sininho é muito importante e é seguir Alain no no Twitter é 81 Urubu seguir no Facebook quem quiser entrar lá também é muito importante a gente tem um grupo do WhatsApp também compartilha pra todo mundo aí finge que fofoca espalha pra geral se tá aqui até agora porque tá gostando siga aí Antônio Moraes tá aqui ó Instagram aqui atrás e e o Twitter também a gente tá sempre tentando informar à medida que as notícias vêm aparecendo da melhor forma possível entretendo o pessoal enchendo o pessoal do Flamengo aí valeu galera um grande beijo a todos uma ótima terça-feira grande Antônio Moraes Antônio Esteves Moraes pessoal que veio pelo Antônio aí um grande abraço a todos familiares amigos do Antônio aí também toda a nação rubro-negra do chat tá estamos juntos sempre aí lembrar que daqui a pouquinho tá subindo um vídeo no canal imperdível né histórias inéditas de 1981 sabe contadas por quem Adilio nosso Brau contando pra mim algumas histórias aí por exemplo a percepção dele daquela falta cobrada pelo Zico ali em 81 como é que foi a questão com o Mário Soto na final da Libertadores ele tinha uma pedra na mão cara pra bater nos jogadores do Flamengo tinha isso mesmo então Adilio vai contar pra gente aí daqui a pouquinho três horas da tarde no canal Nação Urubu 81 né vai tá subindo esse vídeo aí então eu peço pra galera ficar antenada ative o sininho das notificações o YouTube tá tirando tá gente então não dá mole não observa aí se teu sininho tá ativado ativa o sininho pra você ser notificado sempre que nós entrarmos ao vivo beleza uma excelente terça-feira pra todos vocês que Deus abençoe valeu Antônio valeu tropa do chat aí essa galera porra todo dia tá aqui abençoando fortalecendo aqui né o nosso chat aqui o nosso bate-papo agregando demais aí Everte Martins Josué Kiko chegando agora Conrado tá na área deixa eu só saudar aqui pra galera que tá chegando por último né agradecer o Fernandão pedir a galera pra ir lá se inscrever no Storycast do Fernandão que é um programa muito bom né Edna Souza Alex Balieiro Alex Balieiro gosta de fazer raiva na gente né Alana tô assistindo a live com a tigela de açaí um prato de peixe frio bom almoço pra você vai te catar também tá Alex não vem me ferrar não velho minha barriga roncando aqui sempre ele ele não é mole não tá aí o Fabinho tá aí grande Fábio valeu boa tarde a todos aquele forte abraço aí pra toda a tropa aí todos os familiares aqui representados até daqui a pouco com muita notícia muita coisa muita entrevista aqui no canal Nação Urubu 81 e amanhã às 10 horas da manhã pontualmente estaremos com uma super bancada para o nosso pré-jogo especial de Flamengo e Internacional eu falo pré-jogo especial porque eu gosto de rimar né pré-jogo especial de Flamengo Internacional vai ser uma live bem legal porque isso aqui é um canal que na moral é só pra quem tem mundial só pra quem tem mundial um abraço saudações rubro-negras que legal valeu tamo junto porque nós é mal abraço valeu Antônio Esteves Moraes que é lá de de Rafa agora foi roda de Niteroel tchau abraço que deu a consideração final abraço valeu galera tamo junto até amanhã às 10 horas da manhã aqui no meu no seu no nosso canal Nação Urubu 81 tamo junto Nação Urubu 81